Pois o Espírito Santo acabou de chegar Se você tem promessas, hoje vai se cumprir Pois o que Deus promede não tarda, não falha Ele vai agir Deus vai agir neste lugar Desenvolca o vaso, tira a tampa dele sem chá de poder Pois se você crer aqui nesta noite, Deus vai te encher Deus vai agir neste lugar Desenvolca o vaso, tira a tampa dele sem chá de poder Pois se você crer aqui nesta noite, Deus vai te encher Aqui o cego vem, o surdo ouve, o coxo anda Morto se levanta, o homem se espanta Ao contemplar o seu poder Basta você crer que Deus lá no céu se levantou do trono Enviou hoje pra dar vitória e bênçãos pra você Desenvolca o vaso, tira a tampa dele sem chá de poder Pois se você crer aqui nesta noite, Deus vai te encher Deus vai agir neste lugar Desenvolca o vaso, tira a tampa dele sem chá de poder Pois se você crer aqui nesta noite, Deus vai te encher Deus vai te encher Vale a pena chorar estando ferido Vale a pena chorar quando sufocou Quando estão te furando os espinhos Pois com uma lança marcaram teu Senhor Vale a pena sofrer ao ser provado Quando não há ninguém pra conversar Estou chorando que Ele chega do teu lado E desvio eu vim te consolar Por que te espantas com o choro? Por que não quer passar pela prisão? Não sabes que Ele cuida da tua vida Quando a lágrima sufoca o coração Deus te conhece, eles são da tua alma Se tu amas, Ele vem te perguntar Pois se derrame, mesmo sem o sofrimento E Ele sabe como vai te consolar O teu pranto para Deus é importante Pois é só Ele que te faz se derramar Mesmo quando está tudo tão calado E ainda te dá forças pra cantar O teu pranto lava a alma e te conforta E o renovo você sente ao prantia Quanto mais tu choras, Deus conta tua lágrima Pois não sabe quantas vão se derramar Por que te espantas com o choro? Por que não quer passar pela prisão? Não sabes que Ele cuida da tua vida Quando a lágrima sufoca o coração Deus te conhece, Ele sonda a tua alma Se tu amas, Ele vem te perguntar Pois se derrame, mesmo sem o sofrimento E Ele sabe como vai te consolar Vale a pena chorar em meio a prova E sorria pela bênção que já veio Quando a noite estava fria, tu chorava E ao ver o dia, uma lágrima não tem Então somente agradece ao poderoso Pois a vitória Ele está te entregar E é no pranto que Ele sempre te consola Tenha certeza que vale a pena chorar Deus te conhece, Ele sonda a tua alma Se tu amas, Ele vem te perguntar Pois se derrame, mesmo sem o sofrimento Tenha certeza que vale a pena chorar Vale a pena chorar Sou soldado do Senhor Jesus Cristo me alistou Ele mesmo é quem é meu general Se o ataque de cara não falha Ele não perde em batalha Vou lutando e avançando Contra o mal Mesmo sendo atingido Jamais serei abatido O meu Deus é Jeová Não é tal Eu vou vencendo a lutar Tanto glória Tanto glória Porque se não lutar Não tem vitória Eu vou vencendo a lutar Tanto glória Porque se não lutar Não tem vitória Nesta terra singular Não se pode recuar Não pode recuar O Supremo General Nos manda ir Não nos deixes morecer Nos enchendo de poder Aí daquele que fica Ou desistir Na batalha estou contente Jesus vai-lhe ali à frente O inimigo não poderá impedir Eu vou vencendo a lutar Eu vou vencendo a lutar Tanto glória Porque se não lutar Não tem vitória Tanto glória Eu vou vencendo a lutar Tanto glória Porque se não lutar Porque se não lutar Não tem vitória Porque se não lutar Não tem vitória Eu vou vencendo a lutar Sou saudado do Senhor Jesus Cristo me alistou Ele mesmo é quem é meu general Amém amados A paz do Senhor Jesus Cristo Queridos amados de Deus Irmãos e irmãs Deus abençoe a sua vida Deus derrame sobre a sua vida As ricas bênçãos celestiais Pastora Jocenete A paz do Senhor A paz do Senhor pastor A paz do Senhor povo de Deus Que Deus abençoe grandemente A você que já está conosco Que vão assistir posteriormente E a todos que já estão aí Abençoado Abraçado Por esse Pai maravilhoso Conquistando o impossível Conquistando o impossível E só sabemos Quem é o impossível Quem faz Aquilo que eu e você Não podemos fazer O nosso grande eu sou O nosso Pai O nosso Rei Né pastor Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Nós vamos procurar entrar Às 22 horas Hoje nós tivemos Uma reunião de grupo Aqui em casa O PG O PG Reunião de pequeno grupo E foi uma benção Meus irmãos É uma pra alguém Festa no céu Irmã Maria José Voltou para Jesus Hoje Para a glória de Deus Tivemos o irmão Sua esposa Que são proprietários Da churrascaria Rio Branco Que faz as mamitas Aos domingos Para os moradores De rua E vemos também A presença Do pastor Gabriel Batli Da pastora Isla Benção de Deus A irmã Liliana Que é Filha da irmã Maria José Não foi amor Foi bênção Fizemos uma chamada De vídeo Com Cátia Alcides Direto do Canadá Foi uma benção De Deus Foi uma festa Maravilhosa E terminou Com Deus Nos dando A alegria De orarmos Pela irmã Maria José Todos nós oramos Por ela Que ela voltou Para Jesus Cristo E segundo a palavra De Deus Voltou a ter Seu nome escrito No livro da vida E ela disse que em breve Esposo também Se Deus quiser Em nome de Jesus Vamos enganar Sim tivemos a irmã Georgiana Irmão Vitor Como é que esquece de Georgiana Ela está assistindo E Georgiana Esqueceu de mim E a pessoal Saboreou uma sopa Deliciosa Preparada pela Adriana Carina E a pastora Jó Sanete Não foi? Sopa de feijão Sopa de macarrão Gostei das duas Parabéns Você é uma mulher Muito prendada Esse pastor gosta muito De linguiça Mas é verdade Ela cozinha bem demais Minha esposa É uma benção de Deus E nós vamos agora Orar Olha quem está conosco A irmã Cida Lá de Macaé Cantor Marco Antônio Moderando aqui Rosângela Faustino Deus abençoe As irmãs Maria Pofírio Também está com a gente Deus abençoe E vocês todos Que estão na live Conosco Estamos começando Esta campanha Conquistando o impossível A campanha Que vai durar 21 dias Para a glória De Deus E nós vamos começar Orando Vamos começar Dizendo Pai Estamos iniciando Esta campanha Hoje Deus E nós tomamos Posse Da tua palavra Meu pai A tua palavra Diz que quem crê Verá a tua glória A tua palavra Diz que tu és O Deus Do impossível Deus Deus nós sabemos Que os crentes Que creem em ti Vivem O impossível Em suas vidas Porque tu és O Deus Que torna possível Todas as coisas Pai querido Deus amado Pedimos a tua direção Para esta campanha Deus nós pedimos A tua bênção Senhor Sabemos que Muitas pessoas Que estão enfrentando Dificuldades Nas mais diversas áreas De suas vidas Vão estar conosco Nesta campanha Sabemos que Vamos ter pessoas Aqui com problemas De saúde Com problemas No casamento Problemas com os filhos Problemas financeiros Mas nós sabemos Que tu és O Deus Que resolve tudo Sim paizinho Tu és o Deus Que coloca tudo Em seu devido lugar E nós vamos Nesta campanha De oração De consagração Buscar a tua face Senhor Fazer a tua vontade Para que o Senhor Realize a vontade De cada um Dos irmãos e irmãs Que estarão conosco Nesta campanha Queremos pedir também Meu Deus A tua bênção Teu olhar misericordioso Sobre a vida Dos dizimistas E ofertantes Desta obra Senhor Sobre a vida Dos que fazem Votos e propósitos Com tua obra Senhor Sobre a vida Dos que amam Oram E pedem oportunidade Para ajudar esta obra Estende a tua mão santa Sobre a vida deles E delas E os abençoa Abençoando a todos Que estão conosco Senhores Que oram E torcem Por esta obra Senhor Abençoa-os No nome de Jesus Amém Clenilda Se eu queria Ser um pão de feijão Clenilda Estava uma delícia Com certeza Rubens Ia pedir um pouquinho Mas nós vamos Começar hoje Falando sobre Uma passagem bíblica Muito importante Para os irmãos Que São amantes São amantes Da palavra de Deus Que é a passagem Bíblica Que está em João Evangelho de João No capítulo 11 Todo mundo conhece A ressurreição De Lázaro Afinal de contas Foi o maior milagre Do ministério De Jesus Cristo Depois da Salvação Que ele nos trouxe Através do calvário Da cruz Irmãos amados Quando Jesus Chega em Betânia Jesus chega em Betânia Havia ali Todo mundo Você sabe o que é Todos Ninguém acreditava No que ele ia fazer Amor Você vê que Marta Disse Se eu estivesse aqui Meu irmão tinha morrido Maria Madalena Disse a mesma coisa E os que estavam Com Maria Madalena A palavra narra Que eles choravam Quem está chorando Sabe que está Sem consolo Quem está chorando Está sem consolo Eles choravam Eles lamentavam Por não ter Jesus presente Na hora de Ressuscitar Lázaro E Jesus disse Uma palavra Muito forte Ali para Marta Porque Marta Foi aquela Que Chegou para Jesus E disse Senhor Se o Senhor Estivesse aqui O meu irmão Não teria morrido Não teria Senhor Madalena Madalena Vem do mesmo jeito Lança-se aos pés De Jesus E diz Se o Senhor Estivesse aqui Meu irmão Não teria morrido Os judeus Que estavam com elas Ali em Betânia Também choravam Se lamentavam Não havia Ninguém ali Que acreditasse Que Jesus Poderia tirar Lázaro Do túmulo Porque Afinal de contas Já tinha Quatro dias Quatro dias Que Lázaro Tinha sido Sepultado E Não vai dizer Ô povo sem fé Não Porque Essas eram as circunstâncias Que levavam as pessoas A não acreditarem Se você for num cemitério E chega lá De ser Estar sepultado aqui Há quatro dias Você não vai acreditar Que aquela pessoa Possa sair mais dali Quatro dias Sem respirar Quatro dias Sem circulação de sangue Quatro dias O coração parado Não Você não vai Você vê qual foi a expressão De Marta Marta duvidou Até na hora do milagre Quando Jesus disse Retirai a pedra Ela disse Senhor já fede Já tem quatro dias Que ele morreu E essa palavra Foi uma palavra Que Todos que estavam ali Concordavam com Marta A Bíblia não pode Narrar tudo Meus irmãos Mas ali havia Pessoas naquele meio Amor Que não acreditavam Que Jesus pudesse Tirar Lázaro dali Essa campanha É uma campanha De crer no impossível É uma campanha De acreditar Naquilo Que você já Não acredita Sabe aquela coisa Que você disse assim Já foi Já era Pronto Cabuço Eu não vou mais Não vou mais acreditar Não vou mais Manter esperança Sobre isso Porque Não há nenhuma Nenhuma esperança De que isso Possa acontecer E vamos ser sincero Quem foi que nunca Seputou um sonho Vamos interagir um pouquinho Com os irmãos Vamos perguntar Quem foi que nunca Seputou um sonho Eu quero perguntar Os irmãos e Amados irmãos Que estão conosco Aqui no Facebook No Youtube Alguma vez na sua vida Você desistiu De um sonho Você Falou Não dá mais não Não dá mais não Passou Já era Aconteceu alguma coisa Que fez você Perder o estímulo Fez você perder O embalo Como a gente diz E você tentou Você até se mexeu Você até fez Você até orou Você até Esperou Que Deus Tomasse Uma decisão De abençoar Aquela situação Mas chegou de repente Não dá mais não Olha aí quantas pessoas Eu também já Já teve sonhos Que eu Deixei de acreditar Porque Já não dava mais Mas hoje Nós estamos aqui No início desta campanha Para dizer que O nosso Deus É Deus Que ressuscita sonhos É Deus Que devolve A alegria do coração E faz novamente sonhar É Deus É Deus Que traz de volta Aquilo que a gente Já deu Para o perdido É Deus Que vai lá E incomoda Quem te deve E diz Vai lá e paga É Deus Que não deixa dormir É Deus Que incomoda É Deus Que vai Para a cabeça Do juiz E diz Assim a favor Aleluia Esse é o nosso Deus É o nosso Deus Que faz desse jeito Ai meu Deus do céu Não posso falar Porque Mas hoje Aconteceu um negócio Tremendo Nós estávamos Orando Por uma causa E na justiça Posso falar Não, não precisa nem Me catucar Não que eu não vou falar Vou deixar sair Primeiro Mas eu sei Que a pessoa Que estava Fazendo a audiência Era uma pessoa Que conhecia Igual a palma Da mão dela A situação Aleluia Deus faz assim Deus coloca Um juiz Uma juíza Um magistrado Uma magistrada Que conhece A realidade Que sabe O que você está Passando Que sentiu Na pele O que você está Sentindo É assim que ele faz É desse jeito As vezes Está escalado Um juiz Para aquela questão Ele tira e bota Outro Porque Deus Faz assim Deus é Deus Que arranca o processo Lá de baixo E coloca em cima Verdade Eita Deus Nessa campanha Vai acontecer Tanta coisa Meu Deus Vai ser tanta bênção Talvez você esteja Com enfermidade E tenha já entregado Os pontos Não dá não Já vou me preparar Já porque Essa enfermidade É morte Quando foram lá Buscar Jesus Marta e Maria Mandou um mensageiro Ir atrás de Jesus Ele chegou lá E falou Jesus Lázaro Lázaro Aquele que tu amas Ele está Enfermo E Jesus disse Essa enfermidade Não é para a morte É para a vida É para a glória de Deus É para a glória de Deus Jesus Está recebendo Está recebendo aí Aleluia Deus Deus já resolveu O problema Deus chegou primeiro Os médicos Vão querer abrir Sua cabeça Para tirar esse problema Botar um clipe Na sua cabeça O clipe é um caninho Mas Jesus Já chegou primeiro E já resolveu Em nome de Jesus Cristo Para a glória Para a glória do santo nome Do Senhor Jesus É desse jeito Quem faz é ele Ele é que pode Ele é que ordena E quando ele ordena Está ordenado E não tem quem volte atrás O que Jesus decidiu Estava lá todo mundo De Betânia Na pastora Só lágrima Só choro Lázaro Quatro dias de sepultado E ninguém acreditava Que Lázaro Pudesse sair Daquela tumba E Jesus chorando Disse Onde vocês o puseram Maria disse Vem ver Senhor E quando Jesus Chegou lá Aquela multidão Que acompanhava Marta Maria Madalena Os discípulos Todos ali Eu acredito Irmãos Até que os próprios Os discípulos De Jesus Disseram assim O que é que ele vai fazer lá E é porque Eles já tinham visto Jesus ressuscitar Mas esse tinha Quatro dias Estava morto Não era o filho Da viúva Naim Que tinha morrido Estava indo Já para o cemitério Não Esse tinha Quatro dias Estava sepultado E quem deu a notícia Da morte de Lázaro Foi Jesus Jesus disse Para os discípulos Lázaro morreu Eles disseram Morreu? Morreu Eles pensavam Que ele estava dormindo Eles disseram Ele morreu mesmo E que bom Que eu não estivesse lá Entendeu aí? Jesus disse Que bom Que eu não estava lá Sabe o que ele quis dizer? Porque se eu estivesse lá Ele não tinha morrido não Que na minha presença Ninguém morre Aleluia Está recebendo? Vai juntando E colocando no coração Vai juntando E colocando no coração Porque grande É o mistério Dessa mensagem Com sua vida E aí Jesus fez o que? Bora lá Quando Jesus Chega lá Está todo mundo Diante da tumba Marco Antônio Você vai estar lá Viu? Você está na caravana De Israel Você vai estar lá Você vai ver A tumba de Lázaro Lá Eu estive lá Mas minha neguinha Fomos lá Vê de perto Jesus chegou Todo mundo olhando Para Jesus Para ver o que é Que Jesus ia fazer Foi o que ele fez Olhou para o alto A Bíblia diz Que ele olhou para o alto E deu graças a Deus Dizendo Pai Aleluia Eu te agradeço Porque me ouvisteis Mais uma vez Pai eu te agradeço Porque o Senhor Me ouviu mais uma vez Aleluia Para que esse povo aqui Saiba que tu és comigo Ele estava dizendo Pai Para que ele saiba Que quem me enviou Foi o Senhor Que me mandou para cá E Jesus disse A pedra já tinha sido retirada Removida A pedra era uma pedra redonda Grande Enorme Dessa largura Irmãos Mais ou menos 40 centímetros Lá tem O espaço onde a pedra Corria dentro Porque eles rolavam a pedra Por isso que ele disse Retirai a pedra E eles rolavam a pedra E tirava da boca Do túmulo Porque era costume deles Ainda ungir os defuntos Retiraram a pedra E Marta Senhor Já fede Jesus tira a pedra Jesus ainda falou para ela Eu já te disse Eu já te disse Que se você crer Você vai ver a glória de Deus Aleluia Jesus falou para ela duas vezes Falou lá na entrada de Betânia E falou de frente ao túmulo Eu já te disse Que se você crer Você vai ver a glória de Deus Aleluia E quando retiraram a pedra Todo mundo achou Que ele ia entrar lá Ele vai descer Na sepultura de Lázaro Mas quem tem poder Não desce Chama Aleluia Diga Quem tem poder Manda Quem tem poder Dá ordem Jesus disse Lázaro Vem para fora Eita Jesus Maravilhoso Vem para fora Lázaro Ficou todo mundo olhando Aleluia Glória a Deus Olhavam para o outro E olhavam para a boca Da sepultura Quando é fé Lázaro O espanto O espanto Começar a glorificar A Deus Daniela Brum Deus te abençoe Na Suíça Na Suíça é tal Tá madrugada já Mamãe Conceição Lá na Itália Naquela hora Meu irmão O pessoal Ficou olhando Para o outro E dizendo Que poder é esse Vai ser desse jeito Na tua vida Vão dizer Que poder é esse Que poder é esse De Deus Que devolveu Tudo que ela perdeu Que devolveu Tudo que ele perdeu Que poder é esse Desse Deus De restituição Desse Deus grande Que traz a vida O que já morreu Vai ser desse jeito Eu creio Nós vamos ter bênçãos Maravilhosas Para contar Porque nós vivemos Em um mundo Que diariamente Coloca muitas barreiras Dentro da gente Na caminhada da vida Tantas pedras Tantas pedras De tropeço Mas aqueles que confiam Em Deus Não ficam frustrados Nem desanimados Por muito tempo não Porque nada é impossível Para o que crer Não importa Olha Não importa O que vão dizer Para você Não fique escutando O que estão dizendo Escute a palavra de Deus Porque a verdade Está na palavra Aleluia A palavra de Deus Diz que não há impossível Para Deus Ele é o Deus Do impossível Salmo 147 Versículo 5 Grande é o nosso soberano E tremendo é o seu poder É impossível Medir o seu entendimento Eita glória Grande é o nosso soberano E tremendo é o seu poder Aleluia É impossível Medir o seu entendimento É impossível Medir a sua capacidade De honrar O glória De honrar aquele A quem ele ama É assim que Deus faz Porque ele é maravilhoso Olha só Gênesis capítulo 18 Versículos 13 e 14 Mas o Senhor disse a Abraão Porque Sara riu e disse Poderei realmente dar luz Agora que sou idosa Existe alguma coisa impossível Para o Senhor Na primavera voltarei a você E Sara terá um filho Isso aqui foi Jesus que disse Ele estava com dois anjos Na tenda de Abraão Mas o Senhor disse a Abraão Por que Sara riu? Porque ele disse assim Daqui a um ano Sara vai ter um filho E Sara estava lá dentro Preparando uma comidinha Um pãozinho tostado Com queijo E Sara Meu Deus Como é que pode? Eu sou uma mulher Já não menstruo mais Já estou com uma idade avançada Como é que eu vou ter um filho? Poderei realmente dar a luz Agora que já sou tão velha Tão idosa Aí Jesus ouviu e disse Existe alguma coisa impossível Para o Senhor Teu Deus? Na primavera eu voltarei a você E Sara terá um filho E sabe por que que Isaac Esse nome Isaac No hebraico Chama-se sorriso Aleluia Porque ela riu Deus disse O nome do menino vai ser sorriso Oh glória Você vai botar o nome dele De sorriso Para você lembrar Que quando Deus tem promessa Você pode rir de felicidade Mas não pode rir zombando Da promessa se cumprir É desse jeito Jesus ele disse Que quando nós oramos O que a gente deseja Ele realiza Que a oração tem poder Veja Marcos capítulo 11 Versículo 24 Portanto eu digo Tudo que vocês pedirem Em oração Creiam Que já receberam E assim sucederá Aleluia Palavras de Jesus Cristo Tudo que vocês pedirem Em oração Receberão Jesus ele as vezes Ele Ele diz assim Você pensa que tem que ter Uma grande fé Para operar as coisas Tem gente que acha Que tem que ter uma fé Só vai acontecer Se a minha fé For absoluta Gigante Não Escute aqui Jesus falando em Mateus 17 20 Ele respondeu Porque a fé Que vocês tem É pequena Eu asseguro que Se vocês tiverem fé Do tamanho De um grão De mostarda Poderão dizer A este monte Vá daqui Para lá E ela irá E ele irá E ele irá Nada será impossível Para vocês Nada será impossível Para vocês Porque Porque você tem Deus Porque você tem Deus na sua vida E nada é impossível Para vocês Em Lucas 18 27 Jesus respondeu O que é impossível Para os homens É possível Para Deus Aleluia O que é impossível Para os homens É possível Para Deus Jesus estava Dando ali A todos Uma direção Da palavra de Deus Para encher eles De alegria Porque infelizmente A gente sabe Que é verdade Que muitos Que andam com Deus Às vezes Fraquejam na sua fé Essa é uma grande verdade Fraquejam na sua fé Pensam em desistir De tudo Quando Deus Quer abençoar Abençoa de verdade O irmão Deus de Malopes Eu acho que é o irmão Ou a irmã Porque tem pessoas A pastora tem um irmão Com esse nome Deus de irmã Mas tem mulher Também com esse nome É igual Juraci Tem homem que chama-se Juraci E tem mulher Que também chama-se Juraci Está dizendo Sou dizimista fiel Peço oração Pela minha irmã Está de cama Deprimida Não come Não come mais Nem fala Pastor ore por ela Eu choro Amém Senhor nosso Deus E nosso Pai Senhor Na autoridade Do nome de Jesus Cristo Em teu nome Nós queremos Deus Repreender este espírito De desilusão De tristeza No coração Da irmã De Deus de Mal Pai Deus Eu não conheço Mas tu conheces O Senhor sabe Todas as coisas Visita ela E liberta ela Em nome de Jesus Cristo É o que nós pedimos Para a honra e glória Do teu nome Amém O irmão Rafael Tesari Boa noite Pastor e pastora Graça e paz Essa é minha oferta Para a casa do Pai Que este trabalho Continue abençoando Cada vez mais vidas E ajudando A quem está em dificuldades Esta campanha Será de vitórias Em nome de Jesus Deus abençoe Grandemente A pão da vida E a vida de vocês Rafael Tesari Jesus te abençoe Te recompense Poderosamente Quero agradecer também A irmã Luana Barbosa Ao irmão Francisco Assis Que está dizendo Oi pastor Sou Fabiana Teixeira De Natal Ore pela restauração Do meu casamento Pastor Pois eu creio O sangue de Jesus Pode descer Na canela Mas eu creio Muito bem Minha irmã É desse jeito Pode dar sangue Na canela Mas eu creio Em nome de Jesus Irmã Fabiana Vai dar certo Vai retornar Vai pedir perdão Para a glória Do nome de Jesus Cristo Amém Cristiano Emanuel Boa noite Graça e paz Do Senhor Jesus Pastores amados De Jesus Todos que fazem Parte desta obra Linda Que amamos muito Pois tudo que Deus faz É lindo Glória a Deus Aleluia Muito obrigado Cristiano Emanuel Deus abençoe suas vidas Poderosamente A irmã Cristiane Brito Também Deus abençoe você Abençoe a todos Que estão conosco Nesta campanha Vamos trazer mais palavras Porque Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca De Deus Marcos 10 27 Amor Jesus virou para eles E respondeu Para o homem É impossível Mas para Deus Não Todas as coisas São possíveis Para Deus Aleluia Todas as coisas São possíveis Para Deus A palavra está dizendo Que não há impossível Impossível É aquilo que não acontece A palavra de Deus Está dizendo Que não há impossível Para Deus Que tudo é possível Para aquele que tem Todo poder Toda honra E toda glória Jesus uma vez Disse assim Se podes Tudo é possível Aquele que crê Marcos 9 23 Jesus estava dizendo Exatamente Que todos nós Temos uma direção De Deus Para nossas vidas E essa direção Vem do alto É uma direção Que vem Do coração De Deus E nós precisamos Entender isso Irmãos Deus quer que você Peça Aquilo que vai Lhe ajudar Aleluia E que vai ajudar Outras pessoas Deus quer que a bênção Que vai recair Sobre a sua vida Também possa ajudar Outras pessoas Deus não quer que você Seja exclusivo Não Eu quero só para mim Dê só para mim Jesus Para mais ninguém Se eu entrega Só para mim a bênção E pode deixar Que eu tomo conta Não Desse jeito Não vai funcionar Não é assim Que Deus quer Deus quer que as suas bênçãos Estejam também Na vida dos filhos dele Sabe por quê? Porque Deus é Pai E o Pai ama Todos os filhos O Pai não pode amar Somente um filho Veja Zacarias Capítulo 8 Versículo 6 Mesmo que isso Pareça impossível Para o remanescente Deste povo Naquela época Será impossível Para mim Declara o Senhor Dos exércitos Deus estava dizendo Assim Você está achando Que é impossível É impossível Para os remanescentes Mas para mim não Aleluia Jó No meio da sua luta No meio das dificuldades Que ele estava passando Ele falou isso aí Ele disse Sei que podes Fazer todas as coisas Nenhum dos teus planos Pode ser frustrado Eu sei Senhor Que nenhum dos teus planos Pode ser frustrado Que o Senhor pode Todas as coisas Jó estava dizendo O poder é teu Olha Deus que criou tudo É o Deus É o Deus que nós servimos É o Deus que nós amamos É o Deus que nós Servimos e acreditamos No poder absoluto dele Para realizar Tudo aquilo que agrada O coração dele A Bíblia diz Que Deus faz Tudo o que ele apraz Você sabe o que é Ele apraz? Lhe dá prazer A Bíblia está dizendo Deus Ele vai fazer Aquilo que agrada O coração dele Então nós temos que fazer Por onde Agradarmos o coração De Deus Porque se agradarmos O coração de Deus Nós vamos estar Recebendo dele Aquilo que nos agrada Há uma reciprocidade Há uma troca Você faz Pra Deus E Deus faz Pra você É assim que funciona Na palavra de Deus Isso é explícito Isso é claro Amados Que esse primeiro dia De campanha Possa ter falado Ao seu coração Aleluia Que você possa Colocar diante de Deus Tudo aquilo que é impossível Para que Deus realize O impossível Na sua vida E você viva Este sobrenatural Do Senhor Não esqueça Tudo é possível Ao que crer Mantenha sua fé Com convicção E com a certeza De que Jesus Vai te dar vitória Ele vai estar À frente Dos seus caminhos E ele não Te deixará sozinho Coloque isso aí O Facebook Mudou agora Amor Olha aí Como ficou bacana Olha só Na mesma hora Que está transmitindo Ele já vai informando Quantos espectadores Tem Quantos comentários O vídeo começou Não tem 40 minutos Já tem 566 comentários 128 compartilhamentos Está vendo Glória a Deus Glória a Deus Está vendo aí Que maravilha Rapaz Ficou muito melhor Assim Houve uma mudança Irmãos No Facebook Ficou bem melhor Louvado seja O nome do Senhor Após amados Queridos Nós vamos deixar Essa mensagem Hoje Vamos fazer uma oração Nesta oração Nós vamos pedir A Deus Que nos oriente Durante esta campanha Que o Senhor Nos dê a direção Do seu Santo Espírito Para que Deus Faça aquilo Que agrada O coração dele Na vida De cada um de nós Sabe por quê? Porque fazendo isso O nosso Deus Nos dará a vitória Que nós precisamos Não esqueça disso Nós precisamos disso Da presença do Senhor Em nossas vidas E eu quero que vocês Encarem esta campanha Com fé Pastor Minha situação É difícil Pois é Esta campanha É uma campanha De conquistar O impossível Como é que eu vou Conquistar pastor Com fé Com coragem Com esperança Sem recuar Acreditando sempre É assim que você Vai vencer É assim que Deus Vai lhe dar Tudo que você deseja Para a glória Do Santo Nome De Jesus Cristo Vamos orar agora amor Vamos fazer uma oração Aqui Nessa oração Nós vamos levar a Deus O nosso pedido Hoje Uma oração mais específica Pela saúde Por que isso pastor? Porque nós sabemos Que existem muitas pessoas Adoentadas Pessoas que estão Precisando realmente Da presença do Senhor Pessoas que estão Adoentadas Muita gente Está dizendo assim Não o Covid Passou Mas tem muita gente Sofrendo As consequências Tem muita gente Sofrendo irmãos Ainda com a doença Tem muita gente Sofrendo irmãos Com as dores Com as enfermidades Com as sequelas Tem muita gente Sofrendo irmãos Não vá pensar Que acabou não Não baixe a guarda Não deixe de se prevenir não Porque a gente Não pode atentar a Deus Previna-se Previna-se Usando máscaras É verdade Não porque Não Previna-se usando máscaras Previna-se com as vacinas Previna-se Porque é preciso Nós precisamos disso Viu Obedeça as autoridades Sanitárias Aleluia Os médicos Que falam sobre isso Eles sabem O que estão falando Estudaram para isso A gente não tem Que ser desobediente Para depois não pagar Um preço muito grande Tá bom queridos Aleluia Vamos trazer então A nossa oração agora A nossa oração Voltada para Deus Vamos orar agora Convido você A junto comigo Fazer essa oração E nessa oração Você vai dizer Para Deus Pai No nome de Jesus Cristo Deus Nós queremos pedir A tua direção Para as nossas vidas Queremos pedir Pai Que a tua mão Santa Poderosa Esteja estendida Sobre os enfermos Deus Sobre a vida Dos que estão Sofrendo Jesus Nos leitos Hospitalares Pai querido Deus amado Tu és Deus Grande e poderoso Deus que pode Todas as coisas Por isso Colocamos Diante de ti A vida Dos enfermos Dos que estão doentes Doentes Do físico Da alma Doentes Do coração Doentes Do fígado Do pâncreas Dos rins Doente Dos ossos Doente Dos músculos Doente Dos nervos Onde houver A enfermidade Jesus Toca com a tua Mão poderosa E cura Meu Deus Aqueles que estão Senhor Desenganados Pela medicina Nós sabemos Que tu és O médico Dos médicos O Deus Do impossível Tu és o Deus Que opera Maravilhas No meio Do teu povo Por isso Estamos aqui Clamando E pedindo Pela tua Mão poderosa Estendida Sobre a vida Dos teus Filhos e filhas Dando vitória Deus Paizinho Visita agora Pai Visita Todos os Enfermos Visita Todos que estão Sofrendo Que passam A madrugada Sofrendo Teus filhos E filhas Que estão Com falta De ar Devido A contaminação Do covid Ou por causa De problemas Pomonares Estende A tua mão Sobre os pulmões E cura Jesus Restabelece Deus querido Pai amado Restabelece A circulação Sanguínea Nos pés Daqueles Que tem Problemas De circulação E que por isso Estão tendo Problemas De saúde Pai Pai Tu és O pai Que ama Tu és O pai Poderoso Tu és O pai Que tem Poder Para resolver Para curar Os doentes De toda a terra De uma só vez Tu és O Deus Que pode Fazer isso E nós Sabemos Que o teu Poder É absoluto Deus O teu Poder É total Meu Jesus Por isso Estamos clamando E pedindo Senhor Pela tua mão Estendida Sobre a vida Dos teus Filhos E filhas Visita Paisinho Querido A vida A vida Dos teus Filhos E filhas Que estão Precisando Meu Deus Nesse momento Ouvir A tua Voz Sentir A tua Presença Pai Querido Visita Paisinho A tua Palavra Nos garante Vitória Na tua Palavra Diz Que quem Crê No Senhor Verá A glória De Deus E que Seja A tua Glória Estendida Sobre a Vida Dos Enfermos Dos Doentes Senhor Sobre a Vida Dos Idosos Daqueles Que já Não Tem Forças Para Caminhar A tua Palavra Diz Que quem Te ama Renovará As Forças Senhor Diz A tua Palavra Que vai Caminhar E voar Como Águia Senhor Que não Vai Se Fadigar Não Vai Se Cansar Está Escrito Na tua Palavra E nós Tomamos Posse De Tudo Que está Escrito Porque Grande Maravilhoso Eterno E Poderoso É o teu No teu Poder Na tua Mão Poderosa Nós Cremos Deus Nós Cremos Que o Senhor Pode Fazer Muito Mais Do que O que Pedimos Ou Imaginamos Nós Cremos Porque O teu Poder É grande E a tua Honra É sem Igual E nós Louvamos O teu Nome E agradecemos No nome De Jesus Cristo Para a glória De Deus Nosso Pai Aleluia Amém Glória A Deus Glória A Deus Amados Queridos Do Senhor Hoje Começou Né Às seis E meia Entrou uma Mensagem Chamada Oração Da Noite E agora À meia Noite E quinze Minutos Vai entrar Outra Mensagem Chamada Oração De Poder Uma Mensagem Uma Reflexão Na Palavra E outra Oração Que nós Vamos Fazer Oração Quanto Mais Melhor Então Nós Temos Agora Três Horários De Oração Primeiro Horário Às seis Da Manhã Segundo Horário Às Dezoito E Meia Dezoito E Trinta Seis E trinta Da Tarde E Às Meia Noite E Quinze Nos primeiros Minutos De um Novo Dia Nós Vamos Ter Outra Oração Você Pode Acompanhar Em Qualquer Horário Não Tem Problema Nenhum Eu peço Aos Irmãos Que Compartilhem Que Ajudem Que Arranjem Novos Escritos Para o Canal Nós Estamos Fazendo Isso Sabe Por Que Porque Isso É Alimento Para Nossa Alma E nós Precisamos Desse Alimento Para Glória De Deus Amém Queridos Que A Graça De Deus O Amor De Jesus Cristo As Maravilhas Do Espírito Santo Seja Com a Sua Vida Hoje E Sempre Amém Até Amanhã Se Deus Quiser Seis Horas Da Manhã Eu A Pastora Jossa Net Vamos Estar Aqui Com A Oração Da Manhã Aí Depois Vem o Pastor Gabriel Batley Com Bom dia Jesus Novamente O Pastor Chico Chagas Com a Pastora Ângela Que Vem Depois Do Culto No Lá Tem Fonte Dos Que Clamam Com a Pastora Jossa Net E a Missionária Adriana Carina Amanhã Tarde É quem Depois De Vocês É Alana Amanhã Alana Com Seu Programa Né Tá Bom Deus Abençoe Tá Bom Fica Na Paz Deus Abençoe Um Beijo No Coração Dos Irmãos E Das Irmãs Muito Obrigado Em Número De Jesus Só Pra Lhe Adorar Cristo É O Deus O Universo Ele É Todo Poder O Seu Poder É Infinito Não Duvide Meu Irmão Ele Vai Te Ajudar Ele Fez O Céu Fez A Terra Criou Todo Universo Fez O Homem A Sua Imagem Semelhança Pouco Santo Só Pra Lhe Adorar Lhe Adorar Se o barco está quase afundando, porém não vai mais, se as ondas são fortes demais, Maior é Cristo, meu amigo, não murmure, peça ao mestre que ele faz, mas peça com fé, cessar o vento e acalmar, o mar bravio está nas mãos do nosso Deus, Jesus de Nazaré, de Nazaré, todo poder pertence a Ele, peça o que quiser, confere, Você vai receber, você vai receber, o mestre cuida de você, creia, Cristo é o Deus do Universo, Ele é o Todo-Poderoso, Seu poder é infinito, não duvide, meu irmão, Ele vai te ajudar Ele fez o céu, fez a terra, Ele fez o céu, fez o céu, fez o céu, fez o céu, fez a terra, criou todo o universo, fez o homem, a sua imagem, semelhança, como santo, só pra lhe adorar Ele fez o céu, ele fez o céu, criou todo o universo, ele fez o céu, criou todo o universo, só pra lhe adorar Ele fez o céu, criou todo o universo, só pra lhe adorar Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é o alfa Ele é o ômega Ele é a luz que ao céu conduz Ele é Jesus Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é a vida É a verdade É o caminho É a luz Ele é Jesus Ele é Deus forte, maravilhoso Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Meu irmão é Deus forte, maravilhoso Meu irmão é pra você É pra você Ele é Deus forte, maravilhoso Ele é a luz Ele é a vida Ele é a vida É a verdade É o caminho É a luz É a luz Ele é Jesus Ele é Deus forte, maravilhoso Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da Paz, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Príncipe da Paz, Conselheiro, Pai da Eternidade. Príncipe da Paz, Conselheiro, Pai da Eternidade. Já tenho, te digo, que ainda eu sou o Deus da providência. Levante a cabeça e verde o livramento vindo do Senhor. Agradece por fé, a benção que queres, pois contigo estou. Se a causa é difícil, o problema parece não ter solução. Sou Deus do impossível, te tomo e te faço, transformo o Jordão. Confias um pouco mais, espera com paciência. Já tenho, te digo, que ainda eu sou o Deus da providência. Confias um pouco mais, espera com paciência. Já tenho, te digo, que ainda eu sou o Deus da providência. Confias um pouco mais, espera com paciência. Já tenho, te digo, que ainda eu sou o Deus da providência. Confias um pouco mais, espera com paciência. Já tenho, te digo, que ainda eu sou o Deus da providência. Confias um pouco mais, espera com paciência. É tão bom estar com você, ter a sua sintonia Toda hora, todo dia, em cada amanhecer Vem, vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Ter sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Vem, vem sempre comigo Vem, vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Muito bem, amados, queridos do Senhor A paz do Senhor Jesus Cristo Deus abençoe a sua vida Pastora Jocenete A paz do Senhor A paz do Senhor, pastor A paz do Senhor, esse povo lindo Que já está aí conosco Você que está aí na plataforma do YouTube Nós estamos só pelo YouTube E pelo Facebook também Pelo Facebook Você que chegou Que está Que vai chegar Os que vão assistir posteriormente Grandes bênçãos Deus tem pra você É A conquistar o impossível E pra conquistar o impossível Nós temos que estar com o Papai Que Deus abençoe grandemente A cada um Em nome de Jesus Amém, amados, queridos Vamos fazer a nossa oração inicial Vamos dizer Pai Santo, Deus amado Deus poderoso Deus grande Nós estamos aqui, Deus Na Tua presença mais uma vez Reunidos, Pai Nesta campanha Conquistando o impossível Porque sabemos que o impossível É Tua especialidade Deus, nós sabemos Quantas causas impossíveis Estão sendo colocadas Estão sendo colocadas Diante do Teu rosto Da Tua face Pedindo, Pai A solução, Pai E nós sabemos que tem situações Que não é pra homem resolver Não, Deus É somente o Senhor Que pode resolver E nós queremos pedir a Tua misericórdia Sobre a vida dos irmãos e irmãos Que estão nesta campanha Sobre as nossas vidas Sobre as nossas vidas Para o Senhor nos amparar, Deus Pai, que haja cura nesta campanha Que haja libertação Que hajam bênçãos, Deus Pai, querido Deus amado Que aqueles que estão com a situação financeira complicada, Deus Que o Senhor possa realizar o impossível E salvar a situação Que aqueles que estão, Senhor Condenado à morte, Senhor Pela doença Pela enfermidade Pela medicina Que o Senhor possa, Deus Curar Para que Teu nome santo Seja glorificado Deus, os casamentos Que estão destruídos, Pai Tu és o Deus Que restaura Tu és o Deus Que dá a Tua filha Deus, a conquista do impossível Restaurando o casamento Das Tuas filhas Em todas as áreas da vida Que Teus filhos e filhas Possam conquistar o impossível, meu Pai É o que eu Te peço, Deus Para que o Senhor abençoe E faça essa campanha chegar A mais pessoas Mais irmãos e irmãs Para que possam viver A grandeza do Teu Santo Espírito E que tudo seja Para a glória do Teu Santo Nome Amém Amém, amados, queridos Aleluia Irmãos Nós queremos ler alguns versículos Selecionamos alguns versículos Sobre medo O medo, ele afasta a fé Não é verdade? O medo destrói a fé Se nós temos medo de uma situação Ao ponto de Esse medo frustrar os nossos sonhos E as nossas esperanças Nós não vamos acreditar Que o Senhor possa fazer Milagres e maravilhas E o medo De uma certa forma Ele entristece o coração de Deus Quando os seus filhos estão com medo Quem é o pai ou a mãe Que nunca disse Deixa de medo, menino Deixa de ser besta Precisa ter medo disso? Não Às vezes a criança pequena Tem medo de um inseto Um réptil Qualquer um animal E o pai e a mãe Dê essa bronca nele Deixa de medo Outra hora o pai e a mãe Dizem Tenha medo não, meu filho Eu estou aqui Aleluia É assim, não é? Verdade Tenha medo não Mamãe está aqui Papai está aqui Ele não mexe com você não Se ele mexer Eu dou uma peia nele A minha netinha Maria Ela qualquer coisa Que ela vinha reclamar Eu dizia Pode deixar minha filha Se mexer com você Eu dou uma peada Uma peada Dá umas palmadas Ela achava bom demais Ficava forte Perdi o medo E nós Às vezes Na nossa vida Nós tememos muita coisa Nós recebemos às vezes Pedido de oração das irmãs E nós oramos Porque nós compreendemos Perfeitamente essa situação Irmãs que estão Com problemas de saúde E pastor Ore por mim Porque eu vou Fazer uns exames Pastor Para que não dê nada Graças a Deus Na maioria Absoluta Esmagadora Das vezes Realmente não dá nada Não dá nada Tem uma cena Eliseu Ele estava Ajudando o rei de Israel O rei da Síria Aprontava Contra o rei de Israel E Eliseu Recebia a revelação de Deus Dos planos do rei da Síria Revelava o rei de Israel E o rei da Síria Nunca tinha êxito Nunca tinha sucesso Nas investidas Nas investidas contra Israel E aí o rei começou a desconfiar E disse Tem alguém entre nós Que está me traindo Porque toda vida Que eu armo uma emboscada Para pegar o rei de Israel Ele descobre antes E aí o que foi que aconteceu Ele disse Vamos prender Eliseu É ele que está revelando Ao rei Vamos prender ele E foram para lá Para prender ele E Eliseu estava em Samaria Numa casa Né E o exército inimigo Chegou e cercou tudo Quando o exército inimigo Chegou e cercou tudo Amanheceu o dia Geazi abriu a janela Geazi era o moço de Eliseu Quando você vê a Bíblia dizer O moço é o ajudante É que os profetas Sempre tem alguém por perto Né E aí quando ele viu O exército inimigo Ele falou Mai ai ai meu senhor Nós estamos cercados O exército inimigo está aí O exército da Síria Vieram para pegar o senhor Aquela história toda Aquele medo todo E aí Eliseu olhou E viu que O exército inimigo Realmente estava lá Mas lá estava também O exército de Deus Aleluia Né E ele mandou Geazi Olhar mais uma vez Geazi continuou Vendo o exército inimigo E ele foi e orou a Deus Dizendo Senhor Abre os olhos dele Para que ele veja O teu exército Nos guardando Aqui neste lugar Então as vezes Nós estamos com os olhos Fechados Para não ver Aquilo que Deus Está fazendo Em nossas vidas Por que? Porque as vezes Nós Vivemos o medo Mas não vivemos A fé Vivemos o medo Mas não entregamos A Deus Aquela situação Para que o Senhor Resolva E Não fique triste Com isso Porque nós temos Encontrado Muitos irmãos Dizem Ah meu Deus A minha fé É tão pequena E Jesus Sabendo disso Disse Se a tua fé For do tamanho Do caroço de mostarda Já basta Aleluia Se for do tamanho Do caroço de mostarda O caroço de mostarda É o menor caroço do mundo Você já viu Uma cabeça De um alfinete? É menor Do que uma cabeça De alfinete Agora eu vou ver Se eu consigo Semente de mostarda Para mostrar aqui Para vocês Quem foi que já viu A semente da mostarda O carocinho da mostarda Irmãos É bem pequenininho É menor Do que a cabeça De um alfinete Foi a gente Viu lá em Israel É menos De um caroço De arroz É muito menor Um caroço de arroz Dá uns 10 caroços De mostarda É o tamanho De um caroço De uma chia Chia Pronto É daquele carocinho Da chia A semente da chia Então Quando Jesus disse Se tua fé For o tamanho Do caroço de mostarda Transportarás os montes Meu Deus Jesus estava dizendo Que quem tem fé Mesmo que pequena Consegue os seus objetivos Alcança As grandes coisas da vida Olha que palavra Mais abençoada Olha aqui Os irmãos Estão dizendo Que já viu Vários irmãos Eu vou trazer Para mostrar Agora só Quando for mostrar Tem que botar Assim na mãozinha E virar Assim É bem pequenininho Mas é pequeno mesmo Eu tinha um vidrinho Cheio de caroço De mostarda Mas sei que fim Levou Eu consigo Aí no comércio Eu vou ver Se eu encontro Então Hoje nós queremos Falar que O medo Atrapalha a fé E Deus Na sua palavra Ele diz Que nós não podemos ter Esse medo Que nos torna Froxos É A palavra diz Que Deus Não nos deu Um espírito De covardia Mas de ousadia Quem é ousado É como Davi Que enfrentou Golias Dizendo Tu vens a mim Com espada Eu lança Mas eu vou a ti Em nome do Senhor Dos exércitos O Deus vive de Israel Mas tem muitos homens Grandes na Bíblia Que tiveram medo As circunstâncias da vida Às vezes são assustadoras E é natural Ficar com medo Elias teve medo De morrer E diante do medo Nós temos duas reações Deixar que ele nos domine Ou entregar esse medo A Deus Nós precisamos Acreditar Que o nosso Deus É o Deus Que nos dá coragem Para enfrentarmos As lutas da vida Verdade E a palavra de Deus Ela vai nos ensinar A não ter medo A se alegrar E ver as coisas Grandiosas de Deus Tem um pessoal Diz muito assim Não diga para o seu Deus Que você tem um problema Diga para o seu problema Que você tem um Deus Você tem um grande Deus É verdade Né? Vamos ler aqui amor Joel capítulo 2 Versículo 21 Não tenha medo Ó terra Regozize-se E alegre-se O Senhor tem feito coisas Grandiosas Não tenha medo Ó terra Aleluia Nós viemos do barro Somos terra mesmo Regozije-se Alegre-se Quer dizer Sinta alegria Na alma E no coração Deus tem feito Deus tem feito coisas Grandiosas Qual é o problema seu Que Deus não pode resolver? Ezequiel capítulo 2 Versículo 6 E você Filho do homem Não tenha medo Dessa gente Nem das suas palavras Não tenha medo Ainda que Cerquem Espinheiros E você Viva entre Escorpiões Eita Não tenha medo Do que disserem Nem fique apavorado Ao vê-los embora Seja uma nação Rebelde Eita Deus Deus está dizendo É para ter medo De jeito nenhum Mesmo que esteja Entre escorpiões Jesus É A batalha É uma batalha grande Até porque Você já viu medo Vencer alguma batalha Não A gente vê os reis de Israel Vencendo batalhas Lutando Enfrentando a luta Quem foge da luta Não vence batalha E é muito comum A gente querer deixar para lá Nós estamos numa época E olha só O que eu vou dizer Essa afirmação Que eu vou fazer aqui Ela tem muito a ver Com todos nós Nós estamos vivendo Uma época irmãos Que a gente está deixando Para lá Os projetos de vida Por achar que é difícil Realizar Entendeu Nós estamos Abandonando Os nossos sonhos Os nossos projetos De vida Por achar que é difícil Demais se realizar A gente está deixando De lado Quer ver Vou perguntar aqui Qual de vocês Já abandonou Um sonho Isso não dá mais não Já Deixa para lá Vou sonhar outra coisa Deixou um projeto De lado Deixou um amor Não Esse homem está dando trabalho demais Chega Tchau Desistiu Desistiu de um negócio Preferiu trabalhar De empregado Do que trabalhar Para você mesmo Porque achou Que não ia dar certo Se você passou por isso Pode colocar eu A missionária Clenilda Maia Já começou logo Eu Olha a quantidade Aí A quantidade A irmã Marla Também está moderando Botou eu Abandonou um projeto Abandonou um sonho Abandonou Alguma coisa Que ia servir Pelo resto da vida Abandonou até um amor Tem muito isso Meu Deus Tem quantas pessoas Não insistem Em lutar Pelas pessoas Que ama Eu amo demais Mas Dá muito trabalho Não quero não Deixa para lá E é a parta mesmo E aí Sabe o que é Que acontece Outro dia Teve uma irmã Falou para nós Falou para nós Quando estava comigo Era cara na cachaça Bebendo Só for arranjar Essa mulher Não bebe E eu disse para ela Jesus já estava Trabalhando no coração dele Só que você não esperou Para receber o prêmio Outra recebeu por você A Lígia Nóbrega Está dizendo Eu sou queixuda Não desisto não É exatamente isso Nós temos projetos Porque assim Eu vou falar Só um pouquinho Sobre montar negócio Quando você abre um comércio Uma nova atividade A gente quer que de imediato As coisas aconteçam Hoje mesmo Eu vi uma Uma pequena empresária Dizer Eu estou desiludida Abri meu negócio E estou vendo Que não é o que eu estava pensando Eu disse Quanto tempo tem que ser abril? Ela disse Dois dias Você acredita? Dois dias Ela está aqui Acompanhando a gente Tem dois dias Pelo amor de Deus Você quer em dois dias Está vendendo? Não Tenha calma Um comércio Para ele começar A pegar Para ele começar A adquirir clientela É um ano Se ele for um comércio De uma coisa Como de alimentação De essas coisas Pode ser que em seis meses Oito meses Comece a pegar Mas a maioria Não só pega de um ano Para lá Que vai formando a clientela E tem mais Se tiver preço Qualidade e atendimento Dois dias Minha irmã Pelo amor de Deus Dois dias Não dá nem para o pessoal Passar na porta E ver a placa Então tudo que você Vai começar Se você vai começar Um negócio A primeira pessoa Que lhe dá um prejuízo Você já quer desistir Tenha calma Os erros Que você vai cometendo Eles vão servir Para você No futuro Não fazer aquilo Você vai Se especializando Naquela área A Lígia está dizendo Que o comércio dela Já tem um ano E está devagar É, mas vai melhorar Hoje você tem a internet Hoje é Uma maneira maravilhosa De divulgar o seu produto De fazer a movimentação Né E isso aí ajuda muito E eu estou falando De comércio Mas tem outras coisas Também Tem outras coisas Que por qualquer motivo Nós abandonamos Por medo Esse abandonar É por medo Nós estamos na era Do descartável É verdade Estamos na era do descartável Qualquer coisa Deixa para lá Ah não quero não Está dando trabalho Deixa para lá Vamos mudar Você vai fazer uma festinha De aniversário Vai na loja do descartável E compra tudo descartável Porque depois pega tudo Joga no lixo Só que vidas humanas Só que vidas humanas Não são assim Os seus projetos de vida Não é assim Nós estamos numa época Que existem também Os crentes de fé descartável Ele tem fé Quando surge Qualquer dificuldade Joga fora O projeto O sonho Deixa de ir à igreja Deixa de orar Deixa de acreditar E isso não agrada a Deus Jesus Disse a Deus Senhor Se possível Afasta de mim Esse cálice Mas não seja Feita a minha vontade Mas a tua Aleluia Olha aqui Marcos Capítulo 4 Versículos de 38 a 40 Jesus estava na Na polpa Dominando Dormindo Dormindo Perdão Dormindo com a cabeça Sob um travesseiro Os discípulos acordaram E clamaram Mestre Não te importas Que morramos? Ele se levantou Repreendeu o vento E disse ao mar Aquieta-se Acalma-se O vento se aquietou E fez Completa a bonança Então perguntou A seus discípulos Por que vocês estão Com tanto medo? Ainda não tem fé? Aleluia Aí o vento e o mar Cessou A violência Porque Jesus Foi chamado E era sobre isso Que eu queria falar Chamar Deus Para participar Das suas lutas Ele quer ser convidado Ele quer estar presente Ele quer ajudar você Ele quer A minha Você A todos nós Ele quer nos dar vitória Né? Porque Deus Deus sabe Exatamente Daquilo que nós Precisamos Daquilo que nós Necessitamos Ele tem Aquela passagem Bíblica Que eu citei aqui Sobre Eliseu E Geasi Está em 2ª reis 6 Capítulo 6 Versículos 15 16 e 17 Palavra de Isalei O servo do homem De Deus Levantou-se bem Levantou-se bem cedo Pela manhã E quando saiu Viu que uma tropa Com cavalos e carros De guerra Havia cercado a cidade Então ele exclamou Ah meu senhor O que faremos? O profeta respondeu Não tenha medo Aquele que está conosco São mais numerosos Do que eles E Eliseu orou Senhor Abre os olhos dele Para que veja Então o senhor Abre os olhos do rapaz Que olhou e viu As colinas cheias de cavalo E carros de fogo Ao redor de Eliseu Aleluia Na dificuldade Eliseu já tinha visto O exército de Deus Porque ele sabia Que Deus não ia deixar ele Numa situação difícil Ele tinha certeza Aleluia Né? Na dificuldade Que nós temos Qualquer uma delas A gente não pode desanimar Nós estamos numa campanha De conquistar o impossível Quantas pessoas Têm aí esperando Essa conquista Meu Deus Quantos Irmãos e irmãs Não tem aí esperando O impossível Talvez o seu impossível Seja o seu marido Parar de beber Largar de ser namorador Seu marido Arranjar um emprego Já está desempregado Há muito tempo Talvez o impossível Seja você Arranjar um emprego Está difícil Já distribuiu Muito currículo Já andou demais Já está cansada Talvez o seu impossível Seja um marido Para a sua vida Você é solteira Quer casar Ou mesmo um rapaz Tem muito homem Querendo casar E que não casa Aleluia Eu não tenho Tem demais Nós conhecemos alguns Tanto homem Como mulher Que quer casar E não casa Olha as irmãs Tudo botando Eu Eu Talvez o seu impossível Seja isso Talvez o seu impossível Seja um problema De saúde Que você tem Uma dor Que você sente Nos ossos Nos joelhos Nos músculos Que não permite Você se locomover Não permite Você ter Uma vida Saudável Isso é o impossível Você pensa Poxa Eu já cheguei Nessa idade E daqui pra frente Isso não acaba mais Eu vou morrer Sentindo isso Tenha calma Tem Deus na história O nosso Deus É Deus Que nos dá Aquilo que para nós É impossível Não é impossível Para Deus O impossível Para você É um filho Se eu deixar as drogas É um casamento Que está Desgastado Você já tem um tempo De casada E agora Já não existe Mais amor Vive brigando Vive discutindo Querendo romper O casamento Porque eu acho Que não tem mais jeito Porque eu acho Que não tem mais situação Não vê situação Eu não tenho diálogo Eu não tenho conversa Não tem jeito Está difícil Não vejo Nenhuma possibilidade De dar certo Sim Você não vê Mas Deus Onde é que fica Ah mas eu já orei demais Já orei demais Já pedi demais Pois bem Você orou quanto tempo Aleluia É Você tem que entender Que o atendimento de Deus Não é fast food Não Que você liga E chega imediatamente Não O céu não é Pizzaria não Que você liga O motoboy Chega ligeiro Na sua porta Com a pizza Não Para Deus Tem uma preparação Tem um tempo E a preparação De Deus É dos dois lados Quando você tem Um problema Matrimonial O seu casamento Não vai bem Você já está Com seu esposo Como amigos Já não se fala Já não se ama Já não faz a mota Aquela confusão toda Aí Você não está satisfeito Porque ninguém Fica satisfeito Vivendo assim Aí Deus Ele vai fazer Essa união Tá certo Trabalhando no seu coração Você que está orando Está pedindo Vai trabalhar no seu coração E depois no coração Do seu cônjuge Ele vai trabalhar Nos dois corações Para unir os dois Porque ele sabe Que se um amar E o outro não amar Não vai adiantar Verdade Deus vai trabalhar Irmão Ronaldo Olha aí Um homem querendo casar E o Ronaldo está dizendo Eu estou querendo casar Ronaldo Santos Bastos Tem vários Homens e mulheres A procura de uma mulher De Deus E mulheres De Deus A procura de homens de Deus Quando uma mulher Diz que quer um casamento Está vendo aí A irmã Marcusa Dizendo Eu quero restaurar Meu casamento Está aí Então meu Marcusa Acredite Sem fé É impossível Agradar a Deus Então acredite Entre com a sua fé E Jesus entra com o milagre Entre com a sua fé E Deus entra com a maravilha Ah mas eu É porque eu não acredito nele Pastor Não precisa acreditar nele não Não precisa acreditar no seu marido Não precisa acreditar no seu filho Não precisa acreditar no médico Você não precisa acreditar em ninguém Você tem que acreditar em Deus Verdade Porque com Deus vai dar tudo certo A irmã Flor Flor Denise Santos Está dizendo Peça oração Para José Pereira Santos Voltar para mim E está cheio de carinha de choro Vai chorando nos pés de Jesus Irmãos dizendo Olha Estou pedindo cura para mim Cura para minha filha Irmã Leide Que o Senhor cure A irmã Silvia também está dizendo Eu quero a restauração Do meu casamento Então cada um que está nessa campanha Tem um motivo para estar aqui Não está aqui só para assistir O pastor Chico Chagas falar Está aqui para ouvir a palavra de Deus Para tomar posse dessa palavra Para aumentar a sua fé E acreditar no Deus Que faz o impossível No Deus que realiza o impossível Agora não esqueça Que para ele realizar o impossível A primeira coisa a fazer É acreditar Que ele é capaz de fazer Toda vida que os discípulos de Jesus Agiam com pouca fé Ele reclamava Vocês têm muita pouca fé Pedro caminhando sobre as águas Não acreditou Submergiu Afundou Ele pegou Pedro pela mão Botou em pé E falou Pedro por que você duvidou Né Ele fica Toda vida Passando isso No rosto do discípulo Por que você duvidou Isso aconteceu Porque você não tem fé Tenha fé A palavra de Deus Diz que Jesus Quando chegou em Nazaré Que era a sua terra Ele operou Poucos milagres ali Porque o pessoal Não acreditava tanto nele Aí você mistura Mistura a sua luta Em busca do impossível Mas mistura com Com briga Com confusão Né A gente escuta Muitos crentes Falar isso Irmãos Mas é uma verdade Você entrega Uma situação a Deus Mas não deixa Deus Tomar de conta não Vai buscar Tira das mãos de Deus Toma das mãos de Deus Para tentar resolver E aí não vai dar certo Não vai funcionar Quando você entregar Para Deus Deixa na mão dele Ah eu entreguei Para Deus Entreguei Então o Senhor Agora é com o Senhor Eu entreguei Vou esperar Eu entreguei Vou acreditar Eu entreguei Deus Eu vou esperar Porque eu sei Que o Senhor Vai tomar as providências E Deus tomará Pode ter certeza Nós vamos fazer Uma oração agora Eu não quero Me prolongar muito Porque não adianta Nós já demos a palavra aqui Já ensinamos Quero só encerrar Com Deuteronômio Amor Deuteronômio Capítulo 31 Versículo 8 Presta atenção Essa palavra Que é forte O próprio Senhor Irá à sua frente E estará com você Ele nunca o deixará Nunca o abandonará Não tenha medo Não desanime Que palavra O próprio Senhor Vai na tua frente Ele estará com você Ele nunca o deixará Nunca o abandonará Não tenha medo Não desanime Essa é baileia Essa é forte Viu? É sim Essa é forte Agradecer aqui A irmã Márcia de Paula Pai do Senhor Jesus Esta é minha oferta Para a casa do Pai Agradeço a Deus Por todas as bênçãos E vitórias Em minha vida E de minha família Peço orações Para minha filha Isabela Por uma porta de emprego Ela se formou Em engenharia ambiental Amém Bom curso viu Bom curso Porque a engenharia ambiental Está muito solicitada agora Por causa da proteção Da natureza Uma série de coisas Projetos para Proteger a natureza Sua filha vai trabalhar com isso E Deus vai abrir a porta Em nome de Jesus Cristo É sim Vamos orar agora Até onde não tem A especialidade de Deus É tirar de onde não tem E colocar onde não cabe Já viu isso? Como é que você tira uma coisa De onde não tem Coloca onde não cabe Só Deus faz isso Igreja do Senhor Jesus Vamos orar agora Vamos orar Dizendo para Deus Senhor eu creio em ti Pai eu creio Sim meu pai Diga para Deus Eu creio Deus eu creio No teu poder Deus eu creio No teu amor Deus eu creio Pai No impossível Que o Senhor Vai fazer em nossas vidas Porque eu creio Pai Deus eu sei Que o teu amor É grande Sim meu pai Como também sei Que o Senhor Contempla a situação Difícil que estamos vivendo Senhor eu sei Que o Senhor Tem sondado os corações É O Senhor tem visto Nosso clamor E o Senhor sabe Como resolver Como fazer Só o Senhor sabe Por isso estamos aqui Na tua presença Meu pai Pedindo Deus A tua mão estendida O teu olhar Misericordioso Pai Olha para teus Filhos e filhas Que estão conosco Nesta campanha Estende a tua soberana mão As tuas mãos poderosas Pai Oh Deus O que alegra O nosso coração Meu pai É saber que a tua palavra Diz que o nosso nome Está escrito Nas tuas mãos Aleluia Glórias ao nome de Jesus O Senhor escreveu Nossos nomes Em tuas mãos Para não nos esquecer A tua palavra diz Ainda que teu pai E tua mãe te abandone Eu não te abandonarei Deus Isso é demonstração De amor Como foi a demonstração De mandar Jesus Cristo Para a cruz Para morrer Por cada um de nós Por isso Nós louvamos O teu nome E agradecemos Por tudo Que o Senhor Tem feito Obrigado Jesus Obrigado 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 Porque eu sei Meu pai Que o Senhor Está tomando providências Na vida De tantos irmãos E irmãs Que estão conosco Nesta campanha Esperando uma providência Da tua parte Pai Nós queremos Agradecer Agradecer Porque o Senhor Tem estado Ao nosso lado Deus O Senhor Tem dado livramento O Senhor Tem abençoado O Senhor Tem olhado Com olhado De misericórdia E nós queremos Pedir que o Senhor Ouça as orações Desta campanha De cada um Dos teus filhos E filhas Senhor Que estão procurando Fazer a tua vontade Para que o Senhor Também faça a vontade De cada um de nós Abençoa Deus Estende a tua mão Santa Sobre nossas vidas E nos abençoa No santo E poderoso nome De Jesus Cristo Amém Glórias A Deus Aleluia Amém Amados Do Senhor Deus abençoe Deus abençoe A todos Cristiane Ferreira da Silva Pai do Senhor Este é o dízimo Do meu vale Pastor nos ajude Em oração Para que a MVL Silva Piso Industriais Consiga fazer Uma obra De mais ou menos Três mil metros De piso Vai nos ajudar muito Amanhã faz sete dias De oração Oh glória Deus abençoe Deus abençoe 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 a irmã Cristiane Abençoe a sua esposa Abençoe a esta empresa Sim meu pai Dá esta obra Para teus filhos Para que teu nome Seja glorificado Amados Nesta campanha A gente vai fazer Mais ou menos isso Trinta e cinco Quarenta Quarenta e cinco Minutos No máximo Trazendo sempre Uma palavra Esperando a providência De Deus E Deus é Deus De providência mesmo Ele vai nos atender Ele vai nos abençoar Eu quero avisar Para os irmãos Que eu comecei ontem A fazer Nós já vimos fazendo Eu e a pastora Já vimos fazendo A oração da manhã A gente vinha fazendo Às seis horas da manhã E vamos continuar E eu comecei a fazer A oração da noite Às seis e quinze Seis e meia E depois meia noite Mas eu tirei A de meia noite Porque fica muito Cansativo para a gente Né amor Então nós vamos fazer A oração da manhã E a oração da noite Seis da manhã Seis da tarde Tá certo Vamos deixar em seis Seis horas da manhã Às dezoito horas Que é seis da tarde Porque para fazer De meia noite Fica muito puxado A gente já tem Uma carga de trabalho Tem dia que o negócio É puxado Tem dia que é mais tranquilo Mas tem dia que Só Jesus na causa Para dar força ao velho Né? Mas eu agradeço a Deus E quero dizer Que Deus abençoe vocês Eu quero fazer A oração do azeite Os irmãos estão falando Fazer o nosso coraçãozinho Que ontem a gente não fez Arruma o coração aí Olha os irmãozinhos Tudo lembrando do coração Vamos pedir para Deus Estender a mão dele Sobre o azeite Está com o azeite Aí na sua casa Vamos fazer Me lembre irmãos E vá tendo paciência Comigo aí Vamos dizer assim Pai Santo Deus amado Aqui está o azeite Santo Deus Símbolo do teu sangue Do teu santo espírito Jesus Estende tua mão santa Sobre este azeite Que está em minhas mãos E nas mãos dos irmãos e irmãs No Brasil e no mundo Deus Pai nós agradecemos Por tantos milagres Tantas maravilhas Por tantas bênçãos Alcançadas Abençoa Senhor Cada dizimista E ofertante a tua obra Abençoa Senhor Aqueles que tem votos E propósitos com a tua obra Abençoa Paisinho querido Quem ama E tem pedido Portas abertas Para ajudar a tua obra Abre as portas E os ajuda Pai No nome de Jesus E abençoa esta oração Agora com a imposição De mãos Que nós vamos fazer Deus Porque a tua palavra Diz Emporão as mãos Sobre os enfermos E eles serão curados Emporão as mãos Sobre os enfermos E eles serão curados Em meu nome Esforçarão demônios E nós estamos aqui Cumprindo com a tua palavra Deus eu quero pedir a cura A cura para os enfermos Não somente os enfermos do corpo Mas os que são enfermos Do coração e da alma Deus tu sabes Pai Quantos estão aí Sentindo dores Precisando ser curado Visita Deus Os seus corpos A sua mente Tira os que estão tristes Na depressão Na tristeza profunda Os que estão sentindo dores Durante a madrugada Que não pode nem dormir Tira todas as dores E curas E os saras feridas Saras enfermidades Os problemas de coluna As dores nos ossos Nos músculos Tu és Deus poderoso Que pode todas as coisas E dá noites de sono De paz Para teus filhos e filhas É para a glória do teu nome Que nós estamos pedindo isso Para a glória do teu nome E nós agradecemos Em nome de Jesus Amém Amém Deus abençoe Amados Nosso coraçãozinho Assim é um coração Amém Nosso coraçãozinho Bem feitinho Coraçãozinho Coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Onde a gente encerrou E a pastora de Sália E os irmãos Tudo cobrando Coraçãozinho Te espanta Obrigado Até amanhã Às seis da manhã Coração Coraçãozinho Não sabes Que Ele cuida Da tua vida Quando a lágrima Sufoca O coração Deus te conhece Eles são da tua alma Se tu amas Ele vem te perguntar Pois se derrame Mesmo sem o sofrimento E Ele sabe Como vai te consolar O teu pranto Para Deus É importante Pois é só Ele Que te faz se derramar Mesmo quando Está tudo tão calado E ainda Te dá forças Pra cantar O teu pranto Lava a alma E te conforta E o renovo Você sente Ao prantia Quanto mais Tu choras Deus Contra tua lágrima Pois não sabe Quantas vão Se derramar Por que Te espantas Com o choro Por que Não quer passar Pela aflição Não sabe Que Ele Que Ele Cuida Da tua vida Quando a lágrima Sufoca O coração Deus te conhece Ele Sonda Tua Alma Se tu Amas Ele vem te Perguntar Pois se derrame Mesmo sem o sofrimento E Ele Ele sabe E Ele sabe Como vai Te consolar Vale a pena Chorar Em meio A prova E sorria Pela benção Que já veio Quando a noite Estava fria Tu chorava E ao ver o dia Uma lágrima Não tem Então somente Te agradece Ao poderoso Pois a vitória Ele está Te entregar E é no pranto Que Ele Sempre Te consola Tenha certeza Que vale a pena Chorar Deus te conhece Ele Sonda Tua Alma Se tu Amas Ele Vem te Perguntar Pois se derrame Mesmo sem o sofrimento Tenha certeza Que vale a pena Chorar Vale a pena Chorar Por que você Acreditou Nas mentiras Do vil tentador Que às vezes Ao irmão usou Pra te ferir Por que você Se isolou Pra ninguém Assim querer ouvir Simplesmente Você se esqueceu Que não pode Se ocultar De Deus E aí você Precipitou Sua vida Em angústia E dor Já falou Que Deus Nunca te amou Deixar tudo Também já pensou Mas hoje Eu estou aqui Como mensageiro Do teu pai Pra dizer Que Ele O ama Assim E em todo Do teu caminho Ele vai Ele vai Ele vai na frente Vai quebrando Todas as fachas Do teu inimigo Derrubando as muralhas Pra passar contigo Eu te deixo Um só momento E você O pode louvar Ele é o impotente Que opere em tua vida Retirando a dor Te enchendo de anção E poder do Senhor Vai tomar o calçamento Se Ele não se abrir Se Ele não se abrir Só pra você Passar Quando Deus quer operar Não há quem peça Em sua vida Sua mão Vai se mover E se Ele Vai contigo Nesta guerra Já determino Vitória Pra você Ele vai na frente Vai quebrando Todas as fachas Do teu inimigo Derrubando as muralhas Pra passar contigo Não te deixe Um só momento E você O pode louvar Ele é o impotente Que opere em tua vida Retirando a dor Te enchendo de unção E poder do Senhor Faz do mar Um calçamento Se Ele não se abrir Se Ele não se abrir Só pra você Passar Ele vai na frente Vai quebrando Todas as fachas Do teu inimigo Derrubando as muralhas Pra passar contigo Pra passar contigo Não te deixe um só momento E você O pode louvar Ele é o impotente Que opere em tua vida E eu quero em tua vida Retirando a dor Te enchendo de unção E poder do Senhor Faz do mar um calçamento Se Ele não se abrir Se Ele não se abrir Só pra você Passar Só pra você Passar Atravesse este mar Pra você Passar É tão bom Estar com você Ter a sua sintonia Toda hora Todo dia Em cada amanhecer Vem Vem Sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Ter sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Trocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Vem Sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da vida Rádio Pão da Vida Abençoe grandemente A cada um A você que está A você que vai chegar A os que vão assistir Posteriormente Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amados queridos do Senhor Vamos orar Vamos falar com Deus Nesta oração Pedindo a Deus A direção dele Para nossa campanha Santo Pai Eterno Deus Sabemos que o impossível É para ti Senhor Sabemos Deus Que conquistar o impossível Somente com a sua ajuda Com a tua mão poderosa Sobre nossas vidas Então Deus Pedimos que o Senhor Olhe Senhor Para cada um de nós Com olhado e misericórdia E ajude-nos nesta campanha Em todos os momentos De nossas vidas Abençoando-nos Guardando-nos De todo perigo De toda maldade E concedendo Senhor A nós O atendimento Daqueles pedidos Que temos feito Em oração Diante do teu trono Porque meu Pai Tudo é para a glória Do teu nome Tudo é para a louvor Do teu nome E nós glorificamos O teu santo nome E agradecemos Pedindo a sua benção Meu Deus Sobre a vida De todos Todos os dizimistas E ofertantes Todos os teus filhos E filhas Senhor Que com seus dizimos E ofertas Sustentam a tua obra Impulsionam a tua obra A casa do Pai Meu Deus Aqueles que tem votos E propósitos com ela Aqueles que dizimam E oferta Para ver aquela obra Senhor Ser construída Ser concluída Meu Deus Aqueles que amam Esta obra Oram por ela E pedem Deus Para abrir as portas Para também ajudar Realiza meu Deus O milagre Da multiplicação Na vida dos teus Filhos e filhas E abençoa Todos que estão Conoscos Que vão chegar E os que assistiram Depois Para a glória do teu Santo nome É que nós pedimos E agradecemos No nome de Jesus Amém Muito bem amados Vamos citar hoje No nosso estudo de hoje A história De uma mulher Uma mulher que insistiu E não desistiu Essa mulher Foi uma mulher Que ficou conhecida Na Bíblia Porque Jesus Disse para ela Mulher Grande É a tua fé Foi a única Pessoa na Bíblia Que Jesus Disse isso para ela Jesus disse A tua fé Te curou Se creres Verás a glória De Deus Mas Jesus Ressaltar O tamanho Da fé Dizendo Grande É a tua fé Só foi para essa mulher Aleluia Tinha uma irmã Falando aqui Que não está recebendo As notificações Do Youtube Quando nós entramos no ar Os irmãos Precisa ver Esse Quando você se inscreve Aparece um coraçãozinho Sabe Um sininho É um sininho Você tem que marcar ele Aí se você marcar Algumas Ele vai Mandar somente Algumas notificações Se você marcar Todas Você recebe Notificação Todas as vezes Que entrar um vídeo novo Eu reconheço Meus amados Que nós temos Muitos vídeos diários Então tem pessoas Que preferem Não marcar Para não estar Toda hora Recebendo notificação Porque entra O Bom Dia Jesus Na notificação Entra o Culto No Lá Na notificação Entra o Pocin Jacó Na notificação Entra os programas Da tarde da rádio Geralmente Dois Programas da tarde Depois entra os cultos De noite Notificação Notificação Então tem gente Que marca só algumas Ou marca nenhuma Só se inscreve Então quando você Só se inscreve E não marca no sininho Que você quer receber As notificações Você não vai receber Para receber Tem que ir lá no sininho E botar todas Né Mas eu entendo Perfeitamente Que tem muitos irmãos Que tem muitos irmãos Que não Não querem marcar todas Para não ficar toda hora Recebendo notificação Porque eu Eloi Farias O canal recebe Muitas Tem muitos vídeos Por dia Eloi Farias A Silva A Silva botou Por favor Irmãos Ore pelo meu Ore pelo meu pai Ele sofreu um AVC Vamos orar pelo seu pai Sim minha amada Nós queremos dizer Que você pode deixar O seu pedido de oração Aqui na live Que a nossa equipe Anota né Para a gente colocar em oração No nosso caderno de oração Eu e a pastora Nós temos caderno de oração Que nós vamos levar a Israel Quando nós fomos lá Em 2018 Levamos Dois cadernos Duas cadernetinhas Cheias de nomes Oramos por vocês lá E alguém pode dizer Mas a oração feita em Israel Tem mais poder Do que a oração feita no Brasil Não Não tem É aquela alegria Que a gente tem A gente vai a uma viagem Na terra santa Na terra onde Jesus andou E operou tantos milagres Tantas maravilhas A gente quer levar o nome de vocês Para orar lá Né O nome de cada irmão Que pede oração Nós queremos levar E a gente viu Realmente muitos milagres Acontecendo na vida das pessoas Né Com a nossa ida lá Porque nós chegávamos Naqueles lugares Onde Jesus Realizou milagres Nós orávamos Sobre aqueles cadernos Aquelas cadernetas Né Pedindo a Deus Que atendesse o pedido Dos irmãos e irmãs Que estavam com seus nomes Ali Escritos ali Nós tínhamos muitos Os nomes ali Não sabe nem dizer quantos Mas Deus sabia Cada um deles Porque Deus é onisciente Onipresente E onipotente Pode todas as coisas A mulher que nós vamos Falar sobre ela hoje É a mulher Conhecida na Bíblia Como a mulher Ciro Fenícia O que é que é isso? A mulher Ciro Fenícia É uma mulher que não Pertencia à nação de Israel Ciro Fenícia É uma mulher Que não fazia parte Da nação de Israel Essa mulher meus amados Ela Ela sofreu muito Mateus capítulo 15 Versículos 21 a 28 Vamos abrir para você ler Essa mulher Ela sofreu muito Ela sofreu muito Porque aqueles que Mateus Mateus 15 Versículos de 21 a 28 Ela sofreu muito Porque aquelas mulheres Aquela mulher Sofreu a discriminação Dos próprios discípulos Que andavam com Jesus Os homens Os homens que andavam Com Jesus Pedro, Tiago, André João, Natanael Baltazar Tomé Todos eles disseram Senhor mande essa mulher Embora tá Porque ela vinha Gritando atrás de Jesus Ela vinha clamando E o clamor dela Era Senhor A minha filha Está endemoniada Né E partindo Jesus Dali Foi para a parte De Tirol e Silom E eis que uma mulher Cananeia Que saíra daquelas cercanias Clamou Dizendo Senhor Filho de Davi Tem misericórdia de mim Que minha filha Está miseravelmente Endemoniada Mas ele não lhe Respondeu palavras E os seus discípulos Chegando ao pé dele Rogaram-lhe dizendo Despede-se Que vem gritando Atrás de nós E ele respondendo Disse Eu não fui enviado Senão As ovelhas perdidas Da casa de Israel Então Chegou ela E adorou Dizendo Senhor Socorre-me Ele porém Respondendo Disse Não é bom Pegar o pão Dos filhos E deitar-los Aos cachorrinhos E ela disse Sim Senhor Mas também Os cachorrinhos Come das migalhas Que caem da mesa Dos seus senhores 28 Então Respondeu Jesus E disse-lhe Ó mulher Grande a tua fé Seja isso Feito para contigo Como tu desejas E desde aquela hora A sua filha Ficou sã Aleluia Você veja que essa mulher Ela teve por parte Dos discípulos Um repúdio Marcos 7,26 Também fala sobre ela Muito depois da cultura fenícia Ter florescido A existência da fenícia Como entidade política Os cananitas helenizados Helenizados porque vinham Com a influência helênica Da Grécia Eles eram naturais De uma região Conhecida como Ciro Finícius E esse povo Era considerado Os cananeus Ela também é chamada De a mulher cananeia Pertencia a um povo Amaldiçoado Na visão de Israel E era considerada Impura e pecadora Não fazia parte Do povo escolhido No entanto Ela desafia Aquela ideologia Excludente E vai até Jesus Dialogando com ele Pedindo compaixão Implora cura Para sua filha Que é atormentada Por demônios E a gente precisa entender Que Jesus Chega a dizer para ela Eu não vim Para os que não são Da nação de Israel Mas ela não para de pedir Ela continua insistindo Aí Jesus vai dizer No seu ministério Que bata, bata E a porta se abrirá Insista e você receberá Aleluia Jesus diz isso Não desista Insista Você receberá Então todas essas Essas afirmações De Deus É para nós Não pararmos De insistir Né Não pararmos De ver A possibilidade De Deus Atender o nosso clamor O que é um clamor Um clamor É pedir a Deus Ficar insistindo Senhor Tenha misericórdia de mim Que é o que fez Bartimeu lá em Jericó Quando É o que fez O pai Do menino lunático Senhor Tenha misericórdia Do meu filho Ele vive assim Né Sendo atormentado Por demônios Desmaia Sofre Se machuca Então Então quando você Clama Deus como Pai Atende Mas a questão É que nós Temos hoje Uma quantidade Não pequena De pessoas Que oram E logo na semana Seguinte Ah Eu não fui atendido Não vou mais Não vou mais orar Não Não fui atendido Deus não me atendeu A pessoa ora E não recebe Nenhuma resposta A pessoa parece que precisa De alguém Tá dizendo Tá falando Tá insistindo Parece que tem que ter Alguém Pra tá falando Deus falando Sobre Atender aquela petição Não é verdade A gente gosta Claro que eu gosto Você gosta também De Deus tá afirmando Que Confirmando as promessas Quem é que não gosta Das confirmações Das promessas Todo mundo gosta Mas isso não deve ser O motivo da minha fé O motivo da minha fé Se manter de pé É convicção É crer Porque quando você ora Especialmente quando você ora Sozinho Quando você tem um monte De gente orando com você Formando grupo de oração Você adquire mais coragem Pra orar É claro Todos nós somos assim Mas quando você tá Na peleja sozinho Às vezes você esfria um pouco Às vezes você se sente Sabe Frio E isso não é o certo O certo é continuar Acreditando Nesse caso aqui Da mulher canané A mulher cirofenícia Ela acreditou Era os discípulos Dizendo Senhor Manda essa mulher embora Essa mulher não tem nada A ver com a gente Vem gritando aqui Atrás da gente Estavam se sentindo Incomodados Ei meu irmão Minha irmã Quando a gente ora A gente incomoda mesmo Quando a gente ora E busca a presença de Deus A gente incomoda Um bocado de gente As pessoas que Não confessam a nossa fé Elas vão se incomodar mesmo Elas vão achar Que a gente tá errado Achar que é uma série de coisas Mas nós temos que continuar Orando Buscando Para receber Se fosse assim Se fosse assim Num estalo Pedir Já aconteceu Ah era bom demais Mas não é assim Não é assim que deve ser Né? Verdade Olha aqui a irmã Cristiane Irmão Manuel Boa noite Graça e paz do Senhor Todos os amados De Jesus Glória a Deus Aleluia Obrigado pela oferta Irmão Irmão Manuel Irmã Cristiane Deus abençoe vocês Viu? A empresa de vocês Deus derrame da sua glória Sobre a vida de vocês Eu sei irmãos Que cansa Porque eu já entrei Em campanha de oração De terminar uma campanha De oração E não ouvi Absolutamente Nada de Deus Mas eu continuava Insistindo Continuava orando E não tinha respostas E eu dizia Será que Deus Rapaz Será que Deus Tá me ouvindo? Sabe? Quando foi Bem pertinho De terminar a campanha Eu comecei a sentir Algo diferente Então logo Terminou a campanha Eu vi Deus Fazer coisas maravilhosas A irmã Cida de Macaé Tá dizendo Essa mulher Teve determinação Pronto Cida É isso aí Determinação Determinação Fala de quem Vai à luta E não desiste da luta Isso é determinação Quem vai em busca Do seu milagre E não a mulher Se não Não Vamos embora A gente pode até Desistir de muitas coisas Mas não podemos desistir De seguir a Deus De acreditar em Deus Ele é a nossa salvação Ele é a nossa motivação Por causa de Jesus Nós sabemos Que seremos atendidos Porque Jesus Foi para a cruz Para conquistar Isso para nós Nós nunca vamos Estar sozinhos Jesus Sempre vai estar Do nosso lado E Deus ama Aqueles que não Desistem Veja o que está escrito Em Gálatas Capítulo 6 Versículo 9 E não nos cansemos De fazer o bem Pois no tempo próprio Colheremos Se não Desanimar Desanimar Você está vendo aí Você está vendo aí Porque Isso aqui é muito comum Não nos cansemos De fazer o bem Muitas vezes Você só recebe Ingratidão Punhalada pelas costas Covardia Pessoas ingratas Se você desistir De fazer o bem Qual é seu galardão A gente até fala Às vezes Não vou mais fazer o bem Não vou nada Eu só faço o bem Só recebo ingratidão Vou fazer mais não Vou ficar na minha Não vou mais ajudar Mas não é isso Que Deus quer Olha o que diz Segunda Crônicas 15 e 7 Mas sejam fortes E não desanimem Pois o trabalho De vocês Será recompensado O trabalho De vocês Será recompensado Deus Ele não fica devendo Nada a ninguém Nós é que devemos A ele Muito Senhor Jesus Que é isso Uma certa vez Pedro procurou Isso aqui Para João Preste atenção aí João 6 66 a 69 Daquela hora em diante Muitos dos seus discípulos Voltaram Atrás E deixaram De segui-lo Jesus perguntou Aos 12 Você também Não quer ir Simão Pedro Lhe respondeu Senhor Para que Para quem iremos Tu tens A palavra De vida eterna Nós cremos E sabemos Que és O santo De Deus Aleluia Senhor nós Nós não temos Para onde ir Eles estavam Reclamando com Jesus Dizendo Senhor o povo Está indo embora O seu discurso Foi duro As suas palavras Foram duras Sabe por que isso Porque Jesus Tinha dito Que o povo Vinha atrás dele Só para receber Benção Jesus disse Vocês estão Vindo atrás De mim Só para ser Abençoado Para comer O pão E o peixe Que eu multiplico Vocês não estão Vindo atrás De salvação Não Aí a Bíblia Diz que muitos Abandonaram Jesus Naquele dia Porque não Aguentaram Ouvir aquilo E os discípulos Foram reclamar Com Jesus Senhor Essa palavra Que o senhor Diz Foi dura demais Olha aí O povo está Indo embora Jesus disse Vocês querem Ir também Com eles Vamos Aleluia Vamos com eles E outras palavras Jesus estava Dizendo Eu só quero Perto de mim Quem realmente Quer caminhar Para a salvação Porque esse É o objetivo De Deus Deus não quer Ninguém perto dele Com interesses Não eu vou Servir a Deus Porque ele vai Me dar isso Porque ele vai Me dar aquilo Não Eu não posso Se ver a Deus Pensando só Em ser beneficiado Se eu pensar assim Olha o que diz aqui Romanos 12 11 12 Nunca falte A vocês O zelo Sejam fervorosos No espírito Sirva o senhor Alegre-se Na esperança Sejam pacientes Na tribulação E perseverem Na oração Perseverar Na oração Quer dizer Não pare De orar Continue orando Continue na peleja Continue na luta Às vezes as coisas Ficam mais difíceis É prova Pois então Seja aprovado na prova Continue orando Continue glorificando Continue pedindo a Deus A sua bênção E Deus vai te dar Aleluia Essa palavra Hebreus 10 23 a 25 Apeguemos com firmeza A esperança Que professamos Pois aquele que prometeu É fiel E consideramos Uns aos outros Para nos incentivarmos Ao amor E as boas obras Não deixemos De reunirmos Como igreja Segundo o costume De alguns Mas procuremos Encorajá-los Uns aos outros Ainda mais Quando vocês Vê Quem se aproximam O dia Aqui está dizendo Para a igreja Se reunir E encorajar Uns aos outros É quando aquele irmão Quer desistir Você chega Irmão Irmã Deus está no controle Aleluia Ele vai te dar O que você está pedindo Deus tem o tempo dele Tenha paciência Porque o Senhor Está aí É desse jeito Tem esperança Apeguemos-nos Com firmeza A esperança Que confessamos Apegue-se A tua fé Você não confessa Que Jesus Cristo É o seu Senhor E Salvador Então se apegue Com isso Agarre-se A isso Segundo a Tessalonicenses 2 16 e 17 Que o próprio Senhor Jesus Cristo E Deus Nosso Pai Que nos amou E nos deu Eterna consolação E a boa esperança Para a graça Dei ânimo Ao coração De vocês E os fortaleçam Para fazerem Sempre o bem Fazerem sempre o bem Tanto em atos Como em palavras Está vendo a palavra Dizendo que a gente Não deve se cansar De fazer o bem Que a gente deve Prosseguir fazendo o bem Fazer o bem Isso é uma ordem Do céu É uma ordem De Deus Para nossas vidas Nós queremos até Aproveitar aqui E mandar um abraço Carinhoso Aos irmãos Que estavam conosco Agora há pouco tempo Num culto Na casa do irmão Soares O irmão Soares Vai passar por uma cirurgia Nós estávamos lá Fazendo um culto Para Deus abençoar Essa cirurgia dele Deus tem feito milagres E maravilhas Na vida dele Fomos lá Louvamos Adoramos Vários irmãos Compareceram Aqui no bairro Belo Horizonte Nós louvamos a Deus Por ele Pela sua esposa Irmã Neuma Que nos recebeu Tão carinhosamente Ali naquele lugar Irmã Expedida A mãe da pastora Jossa Neto Estava conosco Deus abençoe a ela Irmão José João Deus abençoe Nilda Todos aí da casa Abençoe Todos os irmãos Estavam conosco Lá estavam vários irmãos Não vou dizer nome não Não vou esquecer alguém aí Mas estavam vários irmãos Amados lá E nós fizemos um culto Maravilhoso Ali para Deus Feliz é aquele que tem A disposição de Antes de passar por uma cirurgia Antes de passar por uma luta Já agradece a Deus Já está louvando a Deus Por aquele momento E nós louvamos o nome do Senhor E agradecemos Porque isso é algo tremendo Maravilhoso que Deus faz Para as nossas vidas A irmã Sildanipo Santiago Está dizendo A Pai do Senhor Pastor Quero pedir que ore por mim Pois domingo estarei fazendo uma prova Para a realização de um sonho E peço que Deus abençoe Que eu passe Aleluia Essa oferta é o pagamento De um voto meu E a oferta da irmã Bení para a casa do Pai Deus abençoe vocês poderosamente Que o Senhor abençoe esta prova Em nome de Jesus Eu creio que deve ser um concurso Que o Senhor abra as portas Para você ser aprovada Para a glória do nome de Jesus Vamos nos alimentar de mais palavras Olha o que diz Glória a Deus Hebreus 10,35 Por isso não abram mão da confiança que vocês têm Ela será ricamente recompensada A confiança que você tem Em quem? Em Deus A palavra está dizendo A palavra está dizendo que ela vai ser Ricamente recompensada Aleluia Deus ama a quem crer Deus ama a quem diz Senhor eu creio Senhor eu creio Porque tu és o Deus Da minha salvação Tu és o Deus que me ama Olha em Tiago capítulo 1 Versículo 12 Feliz é o homem que persevera na aprovação Porque depois de aprovado Receberá a coroa da vida Que Deus prometeu aos que o amam Aleluia Está vendo aí? Coroa da vida O que é que diz aqui também Apocalipse capítulo 3 Versículo 11 Venham em breve Retenham o que você tem Para que ninguém tome a sua coroa Aleluia Essa coroa que está falando É a coroa de salvação É a coroa que vai nos coroar Com a salvação em Cristo Jesus A coroa que nós vamos receber Quando chegarmos no céu O crente ele vive uns embates Muito violentos Primeiro porque ele está num mundo Que jaz no pecado E ele leva uma vida transformada Uma vida diferente Da desse mundo Não é verdade? Verdade E aí o que é que acontece? Ele é afrontado às vezes No meio de todo esse embate Ele sofre afrontas Lutas Mas não se esqueça O inimigo vai se levantar Quando você está dentro Daquele propósito de Deus Ele vai se levantar Para tentar destruir a sua fé Isso ele vai fazer Ele vai tentar todas as formas Para tirar você da presença do Senhor Aleluia Mas o Senhor te garante vitória O Senhor te garante Que nesta luta Você está com Ele Deus está com você E você com Ele Deus ele pode até Não tirar você da luta Mas ele vai te dar vitória na luta Deus não tirou Sadraque, Misaque e Abednego da fornalha Tirou? Mas ele estava lá Daniel teve que entrar Na cova dos leões Mas ele estava lá Aleluia Foi ou não foi assim? E uma coisa que eu acho interessante Sabe o que que é? É que as pessoas que armam Contra os povos As pessoas que armam Contra os crentes Cai tudo por cima deles Tudo cai por cima deles Faraó tentou perseguir O povo de Deus Dentro do Mar Vermelho Foi o que aconteceu O povo passou a pés enxuto E o exército dele foi Afogado pelas águas do mar Foi assim ou não foi? Nesse jeito Mardoqueu Amã queria matar ele na forca A mãe e a mulher dele E os filhos Foi quem foram enforcados Por ordem do rei Assuério Os inimigos de Daniel Botaram Daniel Na cova dos leões No dia seguinte Daniel estava vivo E eles foram jogados Na cova dos leões E a palavra de Deus Diz que foram despedaçados Ainda no ar Os leões que quebravam seus ossos Ainda antes deles caírem no chão Golias preparou-se Para matar Davi Davi matou ele Com a espada dele Que ele tinha para matar Davi Está recebendo aí Então você veja Que durante a trajetória Da Bíblia Aqueles que se levantaram Contra o povo de Deus Se levantaram para cair Então você não tenha medo Porque Deus vai te dar vitória A palavra de Deus Diz em Isaías 54, 17 Toda ferramenta preparada Contra ti Não prosperará E toda língua Que se levantar Contra ti Em juízo Tu a condenarás Isto é herança do Senhor Aos seus servos Deus está dizendo Que todo aquele Que se levantar Para te acusar Para tentar denegrir A sua imagem Ele é que sairá Com a imagem A palavra de Deus Diz em Jeremias Confundidos Envergonhados Serão todos Que se levantarem Contra você A única coisa Que você tem que fazer É não desistir de Deus E dizer Senhor O Senhor está vendo O Senhor está vendo Meu pai O que é que está acontecendo O que é que estão fazendo Então Deus Eu entrego nas tuas mãos Aleluia Senhor Nas tuas mãos Para que o Senhor Faça justiça Porque o Senhor É justo o juiz Eu não posso Mas eu posso Tu és o meu juiz Eu quero que o Senhor Julgue Senhor A minha causa Aleluia E veja Se há algo em mim Que o Senhor Não se agrada E me diga Senhor Para que eu possa mudar Quando você diz isso Para Deus Você está dando A oportunidade De Deus fazer Maravilhas Na sua vida E castigar Aqueles que estão Tentando contra a sua vida Eu sei Que estou falando Para pessoas Que estão nessa campanha Que já passaram Por isso Ou que estão passando Sendo acusados De que não fizeram Pessoas que se levantam Porque o diabo Quando se levanta Contra você Ele vai usar A principal arma dele Qual é a principal arma dele? A mentira Ele vai usar A mentira Para tentar Denegrir a sua imagem Para tentar Te derrotar Porque nós Estamos com a verdade Nós estamos com a verdade E Jesus Cristo Diz Que ele é o caminho A verdade E a vida O inimigo Ele está com a morte Com a mentira Com o engano Com a destruição Com tudo quanto não presta Então ele vai De encontro Ao povo de Deus Ele vai buscar Um jeito De acusar Ele vai buscar Um jeito De entristecer Pastores Passam muito Por essas coisas Irmãos Atos de ingratidão Pessoas que não Reconhecem O seu chamado Jesus passou por isso Jesus tinha Caminhando com ele Judas Judas Iscariotes O traidor Caminhando com ele Aquele que duvidou Da sua ressurreição Tomé Aquele que o negou Pedro Aquele que não sabia Quem ele era Filipe Jesus passou por isso Você é crente Vai passar também O Senhor disse Nesse mundo Tereis aflições Mas creia em Deus Creia também em mim Eu venci o mundo Vencer o mundo É compreender As coisas Que estão no mundo Às vezes As pessoas Chegam Pastor Falaram isso Isso é natural Esquenta não Não se preocupe não Isso é normal Ser humano É assim mesmo Algumas pessoas Não tem O discernimento A sabedoria De saber o que dizem O que pensam E falam pelos cotovelhos Não se preocupe Deus sabe Todas as coisas Quem nos justifica É Deus Deus é que sabe Todas as coisas Então entregue para Deus Você está sofrendo? Então pastor Você está pensando Em desistir? Às vezes você pensa Em desistir Porque os outros Te acusam Do que você não é Porque dentro Da sua própria família Se levantam aqueles Que o inimigo Conseguiu alcançar O coração deles E eles se levantam Para tentar denigrir A sua imagem Pessoas que você ama Que está no meio Do seu seio familiar Você vê se levantar Contra você E você não pode ceder Aleluia Olha o dedinho Tem até filho Filha Que se levanta Contra a mãe É porque a senhora Crente Porque a senhora Não sei o que A senhora viva orando Não vejo nada Acontecer na sua vida Mamãe A senhora não sei o que É desse jeito A mãe que diz Para a filha Filha Você não sai da igreja Você não para de orar É toda hora Desse quarto orando É toda hora Louvando Não vejo nada De novo na sua vida É porque o novo De Deus Brota dentro do coração O novo de Deus Vem de dentro Do nosso coração Nós é que sabemos O que sentimos Nós é que sabemos A alegria De quando estamos Na presença de Deus Louvando o nome dele Nós é que sabemos O tamanho desta alegria Que nós temos Por isso que nós não podemos O que é o impossível Para nós Às vezes O impossível Para nós É conquistar A salvação Da nossa família A salvação Da nossa família Do nosso filho Da nossa filha Da nossa mãe Do nosso pai Dos nossos cunhados Cunhadas Dos nossos primos Você quer ir para o céu Mas quer que a sua família Inteira vá E às vezes Isso é um impossível Senhor Eu não vejo Porque eu vejo O povo bebendo Vejo o povo farreando Vejo o povo mentindo Vejo o povo roubando Vejo o povo aprontando Vejo o povo fazendo Tudo que desagrada o senhor Vejo esse povo Entrega aí As relações sexuais De qualquer jeito De qualquer maneira Esse povo não quer Caminhar com o senhor Não esqueça Quando Deus mandou Jonas A Nínive Pastora Jonas não queria ir não Jonas foi para Tarsís Eles foram Não Esse povo não merece não Jonas não queria ir Mas Deus fez o grande peixe Engoli ele Levou ele Despejou na praia de Nínive Vá Jonas Faça aquilo que eu te mandei Porque a obra Quem faz sou eu Não é você não Vá lá e faça O que eu mandei Jonas chegou lá Pregou Ah Sabe o que aconteceu Até os animais Em Nínive Jejuaram Animal Tinha jumento Cavalo Tudo jejuando Vaca Tudo jejuando Por que pastor Porque Deus mandou Então a ordem de Deus Para nós É fazer aquilo Que agrada O coração de Deus Você faça Não se preocupe não Quem faz a obra é Deus Você vai plantar Talvez não seja você Que vai colher Porque quando a gente planta A gente quer colher né Claro Mas não esqueça Que quem faz a colheita É Deus É quem dá o crescimento É quem vai tocando os corações Às vezes ficamos tristes Sem entender o que está acontecendo Mas Deus já está trabalhando Faz tempo Quando a gente vai Com a farinha Ele já vem Vai com os cucu Você vai com o amido de milho Deus já está com os cucu Pronto Aí faz tempo Você não está sabendo Você não entra dentro do coração de ninguém Você não consegue ver Às vezes a pessoa já é crente Nem sabe Responde você Mal Olha para você Com raiva Porque ainda tem uns resquícios Indo do diabo lá dentro Mas Deus está tirando Está fazendo a limpeza Não desista Hoje A nossa mensagem é Não desista Deus quer que você continue na peleja Aleluia Continue na torre de vigia Continue na torre de atalaia Continue pregando Continue ali Orientando Continue Falando do amor de Deus Que ele vai dar Ele vai te dar a vitória Irmã Ivanil de Ramos Meu dízimo, pastor Devolvei meu dízimo semanal Peço Oração pelo meu neto Gabriel Completa 17 anos amanhã E sofre de ansiedade Desde os 13 anos Ore pelo meu propósito Faço faxina E o que eu ganhar na semana Devolverei Amém Parabéns minha irmã Seja fiel E Deus será fiel a você Deus abençoe A sua vida Irmã Ivanil Te abençoe O seu neto Gabriel Que o Senhor tire toda a ansiedade Da vida dele Olha Ainda hoje Eu fiz um comentário Falando sobre Ansiedade Nos tempos modernos Nesse tempo agora Antes da oração Eu quero Falar sobre isso É muito importante A gente falar sobre isso Nós temos um mundo Muito contaminado Muito contaminado Nós temos um problema Eu até mostrei Hoje Pronto Eu estou com o meu celular Aqui na mão Eu abro aqui agora Pronto Estou abrindo o Youtube Pronto Olha o que apareceu aqui Eu não vi notícia Nenhuma ruim hoje Mas olha o que apareceu aqui Presta atenção Deixa eu colocar aqui Para mim ler para vocês Olha o que apareceu aí Está vendo A notícia que apareceu foi Pediatra é morto A tiros em consultório No interior da Bahia Aí aparece a foto Pediatra Vai aparecer as As cenas da câmera A violência O homem morto O povo correndo com medo Aí você olha isso Aí se eu clicar aqui Nessa notícia Se eu clicar nela Quer ver? Só para você ver Eu estou dando só um exemplo Eu não gosto de ver essas coisas não Eu cliquei nela Pronto Aí está a notícia aí A jornalista está dando a notícia A notícia Ela vai chamar a atenção Porque é a notícia Interessante Porque é a notícia do SBT Aí agora já vem outra notícia Matador de aluguel Chateado Mata tiros Dono de cafeteria Outra notícia ruim Aí daqui para frente Se eu for subindo aqui Agora é só porcaria Só notícia de morte Só notícia ruim O que é que acontece? As pessoas ficam vendo isso Se alimentando Se alimentando Do que o diabo faz Fica só repondo Deus Todo dia Deus está curando Deus está salvando Deus está mudando Deus está transformando vidas Milagres Maravilhas Pregações Porque eu estou aqui Mas deixa eu te mostrar Quero mostrar para ensinar Para os irmãos Olha Eu boto aqui Pregação Pregação O poder do perdão Pronto Eu boto aqui Já apareceu um bocado Só pregação da Bíblia Tudo pregação Os pastores pregando Olha Você tem a opção De escolher Amor Amor Você tem a opção O poder do perdão Aí vem tudo que é pastor Está aqui São diversos Para você escolher Um monte Tem até os filmezinhos De Jesus Falando sobre o perdão Então você tem na mão As irmãs contando Testemunho de milagres Pastor Antônio Júnior Aqui Uma bênção de Deus Pastor Chico Chagas Outra bênção Conhece ele Pastor Hernando Dia Lopes Um dos maiores conhecedores De Bíblia da atualidade Jesus Falando com seus discípulos Então você tem a opção De você escolher O que você quer Então por que você vai escolher O que o diabo quer Que você escolha Não meu irmão Minha irmã Ansiedade O mal do pânico Muitas coisas Está acontecendo Porque as pessoas Estão se alimentando Do que não presta Nós estamos num mundo Que é muito violento Por que? Porque o mundo Jás no maligno Se o mundo Jás no maligno É claro que o diabo Vai fazer o papel dele O que é Trazer desgraça Trazer ruim A dele veio para matar Roubar e destruir Aí você vai se alimentar Do que o diabo está lhe dando Não, eu quero me alimentar Do que Deus está me dando Aleluia Eu quero alimentação Que vem do alto Então cancele isso Na sua vida Porque se você Ficar vendo essas coisas Daqui a pouco Você vai estar com o neve Na flor da pele Daqui a pouco Você não vai Você vai sair na rua Você não pode ver Ninguém diferente Que seu coração já dispara Você já está morrendo de medo Por que? Porque você está vendo Sua violência Cuidado Cuidado porque você é Aquilo que você vive Se eu vivo para Deus Se eu escuto muito de Deus Eu sou cheio de Deus A palavra de Deus Diz que a boca Fala do que o coração Está cheio Quem vê muito violência Só tem história de violência Para contar Já amanhece o dia Contando para o vizinho Mulher, tu viu Aquele negócio Não sei quantos tiros Não sei o que Não, não dê essa notícia não Comece a dar boas notícias Mulher, eu vi um vídeo Na internet Um testemunho Se você botar testemunho Testemunhos do poder de Deus Meu irmão Aparece tanto testemunho Maravilhoso Para você assistir Procure ver O que Deus está fazendo E não o que o inimigo Está fazendo Tá bom, meus irmãos? Isso é uma orientação Pastoral Para a sua vida Vai clenil da maia Para você assistir ela Encontros que marcam Na quinta-feira Não assista notícia ruim Vai mexendo com seus nervos Vai entrando na sua mente Daqui a pouco Você está em pânico Você pensa Meu Deus Que mundo perverso Que mundo malvado Que coisa terrível Essa pessoa fez isso Não sei o que Você se contamina Daqui a pouco Você está contaminado Que você sai na rua Já sai assustado Olhando para um canto Olhando para o outro Morrendo de medo Desse jeito É isso aí Vamos orar Experimente Isolar notícia ruim Quando alguém chegar Com a notícia ruim Você fala Não quero saber Não Eu não quero saber Notícia ruim Eu quero saber Do que Deus está fazendo Eu quero saber Do que Deus está fazendo Pronto Tem gente que gosta De assistir MMA Vale tudo Arrancando o sangue Da cara do outro Batendo Quebrando Arrebentando Irmão Isso não é coisa Não é esporte Para crente Palavra de Deus Diz que Deus É amor Palavra de Deus Diz que se você Diz que ama a Deus E não ama seu irmão O amor de Deus Não está em você Não Dá certo Isso não é para crente Rize a santos Oração ao vivo Amém Deus abençoe vocês todos Vamos agora Vamos agora orar E agradecer a Deus Tá bom Vamos louvar O nome de Jesus Por esta oração Que nós vamos fazer agora Porque Deus é grande E é poderoso Deus é tremendo E ele vai nos dar A direção Do Santo Espírito Nesta oração Vamos consagrar O azeite A Jesus Cristo Para ele ungir E nós fazemos A oração de cura A Patrícia está dizendo Meu marido Só vê MMA Pois é Só vê violência Tudo aquilo que a gente Vê muito A gente se alimenta disso Fica dentro da gente Né Você vê com uma criança Pequena Você pode prestar atenção A criança pequena Quando ela começa A jogar jogo de briga Ela fica violenta A pessoa que vê muito A pessoa que vê muitas Essas coisas Também tem um coração Duro Coração endurece Nós temos que nos alimentar Do que Deus faz Em nossas vidas Porque o que Deus faz É bênção É maravilha Vamos orar agora Meus amados Pegue seu azeite Vamos consagrar a Deus Deus é que é bom Deus é que é santo Santo Pai Eterno e poderoso Deus Apresentamos ao Senhor Deus O azeite que consagramos A Ti agora Pai É para a glória Do Teu santo nome Deus é para louvor Do Teu santo nome Senhor Aqui está o símbolo Do Teu sangue Do Teu santo espírito Tu és Deus Maravilhoso E tem realizado curas Milagres e maravilhas Em nosso meio E nós louvamos O Teu nome Jesus E agradecemos Por tudo que o Senhor Tem feito Estende Deus Agora a Tua mão santa Sobre este azeite Que está em minhas mãos E nas mãos Dos irmãos e irmãs No Brasil e no mundo Deus E derrama sobre ele A Tua unção Para curar Deus A Tua unção Para repreender Todo mal Para jogar por terra Toda seta Toda lança Lançada Contra as famílias Senhor Que o Senhor Possa derramar Senhor Do Teu amor Sobre a vida Dos casais Dos familiares Para que sejam felizes E vivam na Tua presença Abençoa meu Deus Os nossos dizimistas E ofertantes Teus filhos E filhas Deus Que tem votos E propósitos Com a casa Do Pai Que são dizimistas E ofertantes Que sustentam A Tua obra Realiza o que estão pedindo E realiza o milagre Da multiplicação Em suas vidas Abençoa os que oram Que amam a Tua obra E pedem para ajudá-la Deus Abençoa agora A oração de cura Que eu e a minha esposa Vamos fazer Juntamente com todos Os irmãos Que vão estar fazendo O uso do azeite Senhor E também orando conosco Honra Deus A nossa oração Nós estamos Debaixo Da Tua promessa Deus Porque o Senhor Diz Foi o Senhor Que disse Pai Vocês vão Impor as mãos Aqui amor Basta outra mão Curar os enfermos Imporão as mãos E curarão os enfermos Diz Jesus Em meu nome Vocês expulsarão Os demônios Foi a Tua palavra Jesus E nós estamos Aqui com Nossas mãos Impostas E nessa Imposição de mãos Sabemos que O Teu poder Será manifestado Pai querido Deus amado Sabemos que O Senhor Vai abençoar Sabemos que O Senhor Vai derramar Da Tua bênção Sobre a vida Dos irmãos E das irmãs Senhor Aquelas pessoas Que estão sofrendo Senhor Com enfermidades Aqueles que estão Desenganados Pela medicina Aqueles que estão Com Covid Com falta de ar Aqueles que estão Com deficiência Na sua saúde Senhor No coração No pâncreas Nos rins No fígado Oh Deus Tu és o Deus Que tira as dores Do corpo Tu és o Deus Que renova as forças Que dá força Ao cansado Vigor Aquele que não tem Nenhum vigor Senhor Abençoa agora Esta oração Senhor Curando Teus filhos E filhas Abençoando os lares Repreendendo Todo o trabalho De feitiçaria De macumbaria De magia negra Jogando por terra Todas as lanças E setas lançadas Sobre Teus filhos E filhas Que seja Para Tua honra E Tua glória Meu Deus Curar agora Senhor Teus filhos Que estão Esperançosos Ouvindo esta oração E recebendo Da Tua parte A cura Que vem do Teu Trano de glória Oh Deus Abençoa Teus filhinhos Tuas filhinhas É o que nós pedimos E agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém 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 meus amados Deus abençoe a vida de vocês Jesus derrame da sua glória Das suas maravilhas Que o Senhor honre Cada um de vocês Que tem feito A campanha junto conosco Porque Deus é poderoso Deus é maravilhoso Muito obrigado Vamos fazer o nosso coraçãozinho amor Nosso coraçãozinho Cheio de amor Amor por Jesus E vocês Tá Até amanhã Às seis horas da manhã Com a oração da manhã Vamos Jesus Ele vai te tirar Profeita de Deus Não pode parar Amor por Jesus E agora de ver Pelos olhos da fé Enxergar a vitória Venha o que Ele é Não chore Não tem Mas Ele está com você E ame Jesus Você pode vencer Ora, clama E resplandece Ele está aqui Ora, clama E resplandece Ele está aqui Se no vale está Ele fala contigo Se no deserto está Ele manda um aná Se está na caverna Se está na caverna Ele vai te tirar Profeta de Deus Não pode parar É hora de ver Pelos olhos da fé Enxergar a vitória Venha o que Ele é Não chore Não tem Mas Ele está com você Confiando em Jesus Você pode vencer Ora, clama E resplandece Ele está aqui Fora, clama E resplandece Ele está aqui Ele está aqui Eu sei que você tem chorado Toda noite Tu tens afogado Em prantos Teu leito Eu sei que tem guardado Em teu peito Muitas dores Tu tens dores Tu tens doito Em teu coração Não tem jeito Eu vim te dizer Que a vitória Vem chegando Vem chegando A escuridão já passou Chega o dia A luz está caindo Embora Levando a tristeza Jesus vem chegando Trazendo A alegria Levante a cabeça Olha pra cima Comece a dar glória Cantando e sorrindo Jesus está vindo Mudar essa história Levante a cabeça Olha pra cima Comece a dar glória Cantando e sorrindo Jesus está vindo Mudar essa história Você deve andar De cabeça Erguida Você deve andar Só contando Vitória Jesus nunca foi Nem será Derrotado Se ele está contigo Portanto Dá glória O anjo está Acampado Juntinho Por maior que seja A luta Vais vencer Confio Leão De Judá Está contigo Com ele Está Com a vitória A glória E o poder Levante a cabeça Levante a cabeça Olha pra cima Comece a dar glória Cantando e sorrindo Jesus está vindo Mudar essa história Levante a cabeça Olha pra cima Comece a dar glória Cantando e sorrindo Cantando e sorrindo Jesus está vindo Mudar essa história Levante a cabeça Olha pra cima Comece a dar glória É cantando e sorrindo Jesus está vindo Mudar essa história Mudar essa história Mudar essa história Mudar essa história O Senhor diz nada dá certo pra você Desesperado grita forte Pra Deus te socorrer Muitos já se esqueceram de mim Já disseram que esse seria meu fim Mas o Senhor, o céu me olhou Disse assim, eu te escolhi É filho amado, você foi comprado Com sangue e carmesim Eu te escolhi para vencer Pra conquistar, para fazer Minha vontade e o meu querer É a tua vida Filho, eu te amo, não te deixo só Meus anjos estão ao teu redor Pra te ajudar, pra te proteger E de tua flor estarei com você Filho, eu te amo, não te deixo só Meus anjos estão ao teu redor Pra te ajudar, pra te proteger E de tua flor estarei com você Você diz nada dá certo pra você Desesperado grita forte Pra te ajudar, pra te ajudar, pra te ajudar Muitos já se esqueceram de mim Já disseram que esse seria meu fim Mas o Senhor, o céu me olhou Disse assim, eu te escolhi É filho amado, você foi comprado Com sangue e carmesim Eu te escolhi para vencer Pra conquistar, para fazer Minha vontade e o meu querer Eu te escolhi para vencer É a tua vida Filho, eu te amo, não te deixo só Meus anjos estão ao teu redor Pra te ajudar, pra te proteger E de tua flor estarei com você Filho, eu te amo, não te deixo só Meus anjos estão ao teu redor Pra te ajudar, pra te proteger E de tua flor estarei Filho, eu te amo, não te deixo só Meus anjos estão ao teu redor Pra te ajudar, pra te proteger Filho, eu te amo, não te deixo só E de quatro horas estarei com você Filho, eu te amo, não te deixo só Meus anjos estão ao teu redor E de quatro horas estarei com você Estar com você, ter a sua sintonia, toda hora, todo dia, em cada amanhecer. Vem, vem sempre comigo, nas ondas do rádio, descobrir como é bom ser sempre um amigo. Rádio Pão da Vida, Jesus em primeiro lugar. Renovando a energia, trocando emoções, trazendo de volta alegria, em nossos corações. A qualquer hora do dia, seja qual for a sua, nossa rádio será sua melhor companhia. Rádio Pão da Vida. O som da vida. A primeira. A primeira em seu coração. Vem, vem sempre comigo, numa só sintonia. Nossa rádio será sua melhor companhia. Nossa rádio será sua melhor companhia. Rádio Pão da Vida, o som da vida. A primeira. A primeira em seu coração. Muito bem, meus amados queridos do Senhor Jesus. A paz do Senhor, povo de Deus. Deus abençoe a sua vida. Pastora Jossanete, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, povo de Deus, família, pão da vida. Que Deus abençoe grandemente a cada um em nome de Jesus. Meus amados, queridos irmãos, vamos fazer a nossa oração inicial, pedindo a Deus a direção dele, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nos guarde, que nos dê acima de tudo a certeza, a convicção de que somos abençoados. Amados, nós somos abençoados, nós somos igreja do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Então sinta-se protegido, guardado, debaixo da potentosa mão desse Deus poderoso. Pai querido, toma em tuas mãos a nossa campanha. Segura em tuas mãos os teus filhos que estão vivendo situações impossíveis de serem resolvidas. Mas nós entregamos em tuas mãos, Deus, porque sabemos que tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que torna realidade os sonhos, os projetos dos seus filhos, por mais impossíveis que pareçam. Porque tu és o Deus todo poderoso que ordena e a terra te obedece. Por isso que estamos aqui glorificando e exaltando o teu santo nome, pedindo a tua bênção. Abençoa todos, meu Deus, que estão aqui conosco. Abençoa, Paisinho querido, os nossos dizimistas, nossos ofertantes. Teus filhos e filhas que mantêm a tua obra de pé, que são fiéis ao Senhor. Derrama das janelas dos céus, realiza o milagre da multiplicação na vida de cada um deles e delas. Abençoa, Deus, aqueles que têm votos e propósitos com a casa do Pai. Abençoa, Paisinho, os que oram por esta obra, Deus, os que amam ela e pedem oportunidade para ajudá-la. Abre as portas e abençoa teu povo, Deus, poderosamente. No nome de Jesus, amém. Amém, amém. Amém. Louvado seja o teu nome. Amados, nós precisamos falar sobre as coisas que acontecem na nossa vida hoje, atualmente, que o crente tem que ser um observador do que acontece para ele poder viver os milagres de Deus. Não somente na sua vida, mas na vida de outras pessoas. Quando nós fomos em 2018, nós fomos a Israel, eu e a pastora. Fomos numa caravana maravilhosa, o Jubileu de Ouro de Israel e 50 anos da nação de Israel. Andando naquelas estradas de Israel, saindo de Jerusalém para Jericó. O ônibus passava naquela estrada. O país de Israel, apesar de ser pequeno, ele é lindo. Todo arrumadinho, todo arborizado. De um lado e de outro das BRs, é só o verde que você vê. Tudo irrigado, viu? Tudo irrigado. Lá não tem nada. Lá não tem uma terra fértil, como nós temos aqui. Na região sul do Brasil, na região do centro-oeste. A região nordeste, uma região de terra fértil. Tem muita terra fértil. Lá não tem. Israel chega a importar terra de outros lugares. Isso mesmo. Compra terra de outras nações, chega lá. Faz canteiros suspensos. Irriga. E se tornou o celeiro do Oriente Médio. Israel é o fornecedor de frutas, verduras e legumes para todo o Oriente Médio. Você sabe de que tamanho é Israel? Israel é o tamanho do estado do Rio Grande do Norte, o estado que a gente mora aqui. O país todo é o tamanho do Rio Grande do Norte. E a gente passando, saindo de Jerusalém para Jericó, nós vimos a margem da estrada e os irmãos que vai conosco nessas três caravanas que estão marcadas para lá. E nós iremos, em nome de Jesus, vemos canhões, enormes tanques de guerra, jogados na beira da estrada, todo destroçado, destruído. E naquele momento em que o ônibus ia passando ali, a guia turística ia dizendo, olha, esses canhões aí, esses tanques de guerra, essas metralhadoras que tem aí, metralhadoras antiaéreas, metralhadoras enormes, e esses lanças, foguetes, tudo isso que tem aí foi o que Israel destruiu dos inimigos que vieram invadir Israel na guerra dos seis dias. A guerra durou seis dias. Seis dias. Israel destruiu tudo aquilo. 1967. Aqui eu botei aqui só para pesquisar, para falar para vocês, que eu fui professor de história, então eu gosto muito de história. Aí aqui tem assim, como Israel conseguiu vencer a guerra dos seis dias. Deixa eu ver o que é que diz. Israel venceu a guerra dos seis dias com uma ação militar fulminante. Israel conseguiu com essa guerra derrotar o Egito, a Síria e a Jordânia, além de ocupar parte dos territórios desses países. Essa guerra ocorreu em 1967. Ela foi uma ação surpresa realizada pelas forças armadas de Israel contra o Egito, a Síria e a Cisjordânia. Quem começou a guerra dos seis dias? O conflito de fato se iniciou quando a força aérea israelense lançou um ataque preventivo contra as bases da força aérea egípcia no Sinai. Operação Foco. Israel alegou que o Egito se preparava para fazer a guerra contra a nação de Israel. Quando se deu a guerra dos seis dias? Do dia 5 de junho de 1967 ao dia 10 de junho de 1967. Qual foi a causa dessa guerra de seis dias? A justificativa para este conflito iniciado por Israel foi a antecipação a uma possível invasão árabe. O ataque seria uma resposta preventiva à ofensiva ocorrida no dia 14 de maio, aniversário da fundação de Israel. O que representou a guerra dos seis dias para o Estado de Israel? Essa foi a guerra mais rápida, travada entre árabes e israelense. Foi também a guerra que possibilitou a Israel expandir o seu território, conquistando a Península do Sinai, a Cisjordânia, a Faixa de Gaza, a Jerusalém Oriental e as Colinas de Golã. O que posteriormente desencandeou a guerra do Yoquipu em 1973. Quantas guerras Israel já venceu? Aí tem um monte aqui, não posso falar não, vou perder muito tempo. Muitas guerras. A Bíblia conta as muitas guerras que Israel já venceu. Pastor, por que o senhor está lendo isso? Nós estamos numa campanha conquistando o impossível. Porque Israel, o país de Israel, os israelitas, ou os israelenses, como queira chamar, eles são especialistas em causas impossíveis. Como é que pode um país desse tamanhinho derrotar o Egito, a Cisjordânia, aqueles países do bloco árabe? Para cada avião inimigo, para cada avião de Israel, tinha 100 aviões inimigos. Se você ver quem foi a Israel, vai ver aquele monte de tanque de guerra destruído na beira da estrada. Os inimigos queriam varrer Israel do mapa. Mas Israel acreditou no impossível. A força aérea saiu dos aeroportos israelenses, das bases militares, e bombardearam os aviões inimigos ainda em terra. Nenhum avião inimigo voou sobre as terras de Israel. Até hoje, nenhum avião inimigo sobrevoa as terras de Israel. Quem for a Israel nessas caravanas, e vários irmãos irão, já tem vários, que vão estar a Israel, vão ver os caça voando dia e noite sem parar sobre os céus de Israel, protegendo o espaço aéreo israelense. Por que que eu estou contando isso? Porque o povo de Deus se antecipa. Para conquistar o impossível, é preciso se antecipar. Você não vai esperar a derrota chegar... Você preparar para lutar, né? É, você não vai esperar a derrota chegar, para você se movimentar em oração, em súplica, não. Você vai partir para a luta. Você vai colocar o joelho no chão, vai orar. Pastor, mas no meu caso, a guerra já começou. Já começou, já estou precisando de emprego, já estou com dificuldade financeira, meu casamento já foi por água abaixo, não tem problema, você vai entrar na batalha. Vai conquistar o impossível, porque quem caminha com Deus conquista o impossível. Quem caminha com Deus vive o sobrenatural e conquista o impossível. E isso é algo que Deus está falando hoje para você. Nesta campanha conquistando o impossível, quem parte na frente tem vantagem. Não espere o seu inimigo se preparar. Prepare-se primeiro. Em oração. E não permita que o tempo destrua a sua fé. Não porque está demorando, não porque está difícil, não porque isso, porque aquilo. Não, não arranje desculpas para justificar a sua pouca fé. Não arranje. Mantenha a sua fé. Acredite no que Deus vai fazer e Ele fará. Deus é poderoso para realizar na sua vida o impossível. Crente vive pela fé, não é pelo que vê. O crente não precisa ver para acreditar. Ele já acredita porque sabe que o seu Deus, o nosso Deus, Ele traz a existência, o que nem existe ainda. Aleluia. Então, está com dificuldade, estou sim. Então, vamos para a luta. Quais são as armas que eu vou usar, pastor? A tua fé, a tua oração, teu jejum, teu clamor. Fé convicta. O que é uma fé convicta? É a fé que não vacila. É a fé que não desiste. É a fé que permanece firme. É a fé que crê que o nosso Deus tomará as providências. Esta é a fé que vence o mundo. A fé de que somos filhos e filhas de Deus e por isso Ele nos dará a vitória. Se você baixar a cabeça, o inimigo lhe pega de surpresa. Viu lá com Gideão? Gideão arranjou 32 mil soldados. Deus disse, Gideão, é muita gente. A gente pensa que vai vencer batalha com muita gente, né? A gente acha que quanto mais melhor. Não. Quanto mais melhor, não. Se você tiver poucas pessoas orando, mas pessoas de fé, é melhor do que você ter centenas orando, que apenas mencionam o seu nome, mas não falam nem o seu problema, dia ora, dia não ora, que não tem dedicação a orar por você. Então tenha certeza que Deus vai ouvir a oração de quem tem fé convicta. Gideão arranjou 32 mil soldados, Deus falou, é muita gente. Diminuiu para 22, não foi? É muita gente ainda. Manda esse povo beber água aí. Era o teste de Deus. Manda o povo beber água, Gideão. O que beber água sem prestar atenção, você manda voltar. Primeiro Deus disse, os covardes que volte. Quem estava com medo, Deus disse, volte. Porque Deus não gosta de covarde. Volte. É verdade. Está com medo da batalha, então volte. Eu quero aqui quem tem coragem de enfrentar a luta, quem tem coragem de ir para a batalha. Foi isso que Deus disse. Foram lá. Nós estivemos lá, não foi? Está lembrado, amor? Está dormindo? Está lembrado, amor? A gente esteve lá no lugar onde Gideão bebeu água lá com os homens? Certeza. Chegaram lá, foram beber água. Quem bebeu água olhando só para a água, foi mandado embora. Só foi com Gideão para a batalha quem bebeu água assim, de olho nas montanhas, que lá é rodeado de montanhas assim. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu quero quem está na vigilância. Eu quero quem está na vigilância. É bebendo água e os olhos. Olha, com a mão pegava a água, botava na boca, os olhos na montanha, para ver se o inimigo estava chegando. Eu quero esses aí. Esses aí é que fica. Atento, atento. É crente atento, crente que fica ligado, crente que não perde tempo não. Está de olho. Quando vem a movimentação do inimigo, oração nele. E aí, só foi 300 mil, voltaram 31 mil e 700. Gideão achou que ia ganhar a batalha com 32 mil, Deus disse, não, é muita gente. Para vencer a batalha comigo não precisa desse povo todo não, porque quem vence sou eu. Aleluia. Mas era 300 com cântaros, 300 com buzina, 300 determinados, 300 que iam à luta, era 300. 300 corajosos. Eita, Deus, está falando com você aí? Às vezes você está ligando para todo mundo orar. Ora, eu sei, ora por mim, 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 mas a sua oração mesmo está fraquinha. Está prezando você a sua fé. Quem está pedindo oração é que tem que ter a oração forte mesmo, a oração convicta. A oração forte é a oração convicta. A oração forte é a oração crendo. Eu estou é crendo nessa vitória. Eu estou é acreditando no que Deus vai fazer, porque sei que Ele vai. Essa é a oração de quem está precisando vencer, de quem está precisando conquistar o impossível. E Deus disse para Gideão, Gideão, diga aos frouxos aí, aos covardes, pode voltar para casa, vai para o fundo da rede. Sabe por quê? Porque quem tem determinação vai sozinho ou acompanhado de poucos. Está entendendo aí? Quem tem convicção vai sozinho ou acompanhado de poucos. Olha a primeira Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, na vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que dá a vitória? Deus, através de Jesus Cristo. Então quem dá a vitória a você não é homem, não. Quem dá a vitória a você é Deus. Quem tem vitória para te dar é Deus. É Ele que tem a vitória. Você tem que entender que Deus, Ele tem a direção da sua vida. Ele é que tem a direção e Ele é que assina a sentença. Você sabe o que é que acontece? Muita gente está entregando os pontos, sabe por quê? Porque se prende no mal. Fica olhando para o mal. Não, eu estou numa luta, estou olhando para o mal, estou olhando para o mal. Hoje um irmão falou para mim, a amante do meu marido não me deixa em paz não. Ela fica só me xingando, pastor. Ela fica, meu irmão, esqueça essa mulher. Esqueça essa mulher. Esqueça ela. Deixa ela para lá. Fica esperando o dia da derrota dela e viva a sua vida. Se conecta com Deus, entrega tudo para Deus e espera a pancada. Senhor, está nas tuas mãos. Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer, porque tu és Deus justo. O Senhor está vendo. Pronto, não fica caçando conversinha não, caçando picuinha, buscando satisfação. Sabe? Não, eu ouvi falar, ela disse isso, ela disse aquilo. Ela pode dizer o que ela quiser. Ela não manda em nada. Quem manda é Jeová, quem manda é Jesus. Ela diga o que ela quiser. Aleluia, verdade. Se existe algum inimigo, que eu acho que eu não tenho, mas pode até ser que eu tenho inimigo. Invejoso, eu sei que tem um bocado. Mas se existe algum aí, eu deixo para lá. Eu quero lá saber o que você está dizendo, o que você está pensando, rapaz. O que eu quero saber é eu e Deus aqui. Eu e Jesus. Aleluia. Eu e Jesus. Eu e Jesus é que importa. O que você está falando, deixou de falar, parou de falar, é problema seu. Isso aí é problema seu. Não se incomode com o que estão falando de você. Não se preocupe com isso, porque isso vai atrasar você. Isso vai afetar até a sua fé. Porque você vai ficar ligado no que estão dizendo e vai esquecer no que Deus está falando. Se ligue. Se conecte. Aleluia. O foco é Deus. É Deus, irmãos. Não se prenda ao que o homem está falando, a mulher está falando, fulano está dizendo, não sei o que. Não. Não se incomode com isso, não. Quanto mais ela falar, mais a derrota dela é mais apressada. Você sabia disso? Você sabia que quem enfrenta a luta contra a crente, quanto mais fala do crente, mais apressa a derrota dela? Ah, pois fique sabendo que é verdade. Você sabia que quem afronta a crente, já está derrotado por antecipação? Já está derrotado porque conversou besteira e Jeová não gosta que fale mal dos filhos dele? Está falando de você, você diga, parabéns, fala, 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 porque quanto mais você fala, mais você faz raiva, papai. Fala. E você só entregando. Deus toma conta. Aleluia. Deus toma conta. Papai, toma conta. Se eu está vendo tudo aí, eu não estou dizendo nada, pai. Estou aqui caladinho. Você fica caladinho. Estou aqui caladinho, papai. E tem mais, papai. Se ela precisar de mim, eu ainda vou ajudar ela. Que é para Deus fazê-la apresar de você. Estou caladinho aqui, papai. Eu estou sossegado aqui, não tem problema. Eu estou aqui nos teus pés. Estou te adorando. Estou aqui glorificando o teu nome. Seu está vendo lá. Está falando de mim. Está dizendo que eu não sou. Está dizendo que eu não sou crente. Está dizendo que eu não te amo. Está dizendo que o Senhor não é meu pai. Está dizendo que o Senhor não faz nada por mim. Está zombando de mim, zombando da minha fé. Mas eu estou aqui. O Senhor está vendo. Eu estou aqui te adorando. Estou aqui glorificando o teu nome. Às vezes choro, às vezes sofro. Mas estou aqui. Não saio daqui. Eu só saio daqui quando o Senhor me abençoar Eu vou ficar aqui O Senhor está vendo aí Não precisa nem eu lhe falar não Porque o Senhor sabe tudo O Senhor vê tudo Aí espere para ver Deus tomar as providências Em todas as áreas de sua vida Crente não vem se discutindo, brigando Crente vem se orando Crente vem se se prostrando diante de Deus Deus diz, pague o mal com o bem Se teu inimigo tiver sede, dê de beber Tá com fome, dê de comer Que é para ele ser mais ingrato ainda Porque quanto mais ingrato ele for Mais a pancada é grande E tem uma coisa, o chicote de Jeová Menino, o chicote de Jeová Só quem já provou dele é que sabe como é pesado Quando o papai resolve pegar meu irmão Sai de baixo Sai de baixo Papai não alisa não Vamos para a palavra Está recebendo ainda, não está? Vai recebendo, viu? Olha o que diz aqui Romanos 12, 21 Não se deixem vencer pelo mal Mas vençam o mal com o bem Aleluia E aí? Diz tudo, né? Não deixe vencer pelo mal Sabe o que é vencer pelo mal aqui? É isso que eu estou dizendo aqui agora É uma pessoa Fala mal de você e você se entristece Você para de orar Você só faz chorar Não! Peraí, você é guiado pelo poder de Deus Ou pela opinião dessa pessoa? Você não é guiado pela opinião de ninguém, não Assim como Deus não segue pauta humana Você também não deve seguir, não Negativo Falou, falou, beleza Está ótimo Mais um motivo para mim orar mais Mais um motivo para mim Aqui, segundo a Timóteo 2, 5 Vai dizer o que, amor? Semelhante Nenhum atleta Semelhantemente Nenhum atleta é coroado como vencedor Se não competir de acordo com as regras Quais são as regras aqui dessa competição? As regras de Jeová Vença o mal com o bem Essa é a regra É a regra do jogo de Jeová Vença o mal com o bem Para que? Para que você seja luz E deixe Deus tomar de conta Na verdade, nós sabemos que o nosso Deus Ele diz o que? A vingança é minha Aleluia Ele diz, quem gosta de vingar sou eu Você quer estragar meu prazer? Estão te fazendo mal? Apoideixe comigo Salmo 118, versículo 6 e 7 O Senhor está comigo, não temerei O que me põe, que me podem fazer os homens O Senhor está comigo Ele é o meu ajudador Verei a derrota dos meus inimigos Verei o que? As derrotas dos meus inimigos Você quer que seus inimigos sejam derrotados? Não diga nada não Diga, olha Isso aí é com o papai Se ele quiser derrotar Eu não posso fazer nada Se ele quiser derrotar Eu não posso fazer nada Escuta aqui esse Salmo 20 A partir do versículo 6 Lê aí Agora sei que o Senhor Dará vitória ao seu ungido Dos seus santos céus Lhe responde Com o poder salvador Da sua mão direita Alguns confiam em carro E outros em cavalo Mas nós confiamos No nome do Senhor O nosso Deus Eles vacilam e caem Mas nós nos erguemos E estamos firmes Olha aí Nós nos erguemos E estamos firmes Tem gente aí Confiando no poder No dinheiro Tá achando que vai poder Fazer com você o que quer Porque tem dinheiro Porque tem poder Porque é amigo de A Amigo de B Não, eu sou influente Sou amigo de fulano Tenho muitos amigos aí na cidade Sou muito conhecido Tenho um poder Pois é Só que ele não sabe É que você É filha Do rei dos reis Do senhor dos senhores Do senhor dos exércitos O seu pai É esse Deus aí O seu pai É só quem criou Os céus e a terra Então Toma posse Dessa palavra Sabe Toma posse Dessa palavra E diga Deus Eu quero esperar É a tua ação Deus Quando o senhor faz Faz bem feito Quem faz bem feito Deus Quem faz e ninguém Diz mancha Deus Quem é que abre E ninguém fecha Fecha E ninguém abre É ele mesmo Jesus Cristo Ele abre Pessoa Diz Não vou abrir Para você não Ele diz Vai sim Deixa eu abrir Pronto Acabou-se Eu vou fechar a porta Para você Ele diz Fecha não E não fecha Ei meus irmãos Nesses 61 aninhos de vida Eu já tenho visto Tanta coisa acontecer Tanta pancada De Jeová E gente teimoso Que acha que pode Derrotar a crente Eu tenho visto Muita coisa acontecer Mas o nosso Deus O Deus Todo poderoso Criador dos céus E da terra Ele é que pode Todas as coisas Vamos fazer uma oração Agora Oração de convicção A oração que entrega Nas mãos de Deus As nossas vidas Entrega nas mãos de Deus A direção das nossas vidas A oração que move O coração de Deus Eita Jesus A oração que diz Para Deus Deus Está nas tuas mãos O Senhor é quem pode Chegou a hora Aleluia Ore agora A nossa oração Vai dizer assim Para Deus Maravilhoso Pai Santo e Eterno Deus Nós estamos aqui Papai Estamos aqui Diante do teu altar Na tua presença Estamos aqui Pai Porque sabemos Que tu és Deus justo Estamos apresentando Em teu altar Os teus filhos E filhas Esperançosos Conscientes De que tu és O Deus Que toma as providências Deus é a tua palavra Que diz Por isso que nós Tomamos posse Tomamos posse Porque a tua palavra Diz que tu és Um Deus justo Justo Poderoso E que ama Teus filhos A tua palavra Garante Deus Que ninguém Vai derrotar Os teus filhos E filhas Ninguém Deus Diz a tua palavra A tua palavra Diz que o Senhor Quando age Ninguém pode impedir A tua palavra Diz que o Senhor Se levanta Do teu trono Para dar vitória Aos teus filhos E filhas E nós Acreditamos Deus Na tua Fidelidade Para com a tua palavra Nós acreditamos Porque sabemos Que tu és Santo Sabemos Que o Senhor Pode Todas as coisas Por isso Glorificamos O teu nome E agradecemos E estamos aqui Pedindo Deus Em nome de Jesus Cristo Que os irmãos E as irmãs Que estão agora Ouvindo esta campanha Os que vão assistir Depois Que sintam A tua presença Que sintam O teu mover Que sintam O teu agir E recebam A tua providência É Deus Colocamos Em teus braços É Deus Nos teus braços De amor Deus Colocamos Em teus braços O nosso lamento A nossa vida As nossas questões Tudo aquilo Que nós temos Tentado fazer E querem nos impedir Mas eles não conseguem Pedir O nosso ministério De orar Eles não Calam Nossa boca Senhor Assim como Fizeram Senhor Com Paulo e Silas Lançando eles Na prisão Querendo calar A boca deles Não calaram Eles oraram E o Senhor Mandou um terremoto E abriu aquela cela E deu a eles Liberdade E ainda salvou Senhor Aquele cacereiro Por isso que nós estamos Aqui clamando Pedindo e dizendo Deus Tu és o nosso Deus O nosso Senhor E Salvador Por isso que estamos Aqui diante Dos teus olhos Pedindo a tua providência Pedindo o teu olhar Misericordioso Pedindo que o Senhor Faça justiça A tua justiça Toma paizinho querido Em tuas mãos As nossas vidas Dá vitória A teu povo Deus A tua palavra diz Que os humilhados Serão exaltados E nós acreditamos Na tua palavra Nós sabemos Que o Senhor é fiel Para cumprir Por isso acreditamos Louvamos e adoramos O teu santo nome Aleluia Que assim seja Para todos sempre Glorificado Exaltado O santo nome Do Deus Que vive Que reina Para sempre Aleluia Sabe por que pai? Porque nós sabemos Um zelo Pai nós sabemos O zelo que o Senhor Tem para com o seu povo Nós sabemos O amor que o Senhor Tem por teus filhos E filhas Por isso que estamos Aqui dizendo assim Pai esperamos em ti Somente em ti E temos certeza Meu pai querido Meu Deus amado Que o Senhor Que o Senhor nos dará vitória Sim Deus O Senhor nos dará vitória Porque grande e poderoso É teu nome Louvado seja O santo e poderoso nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Hoje e sempre Amém Louvado seja o teu nome Glória a Deus Senhor Tu és maravilhoso Nós queremos pedir o consolo Consolo para teus filhos e filhas Que sabem O quanto é importante Estar nas tuas mãos E nós estamos nas tuas mãos Amém Meus amados Amanhã tem mais Em nome de Jesus Deus há de permitir Que nós estejamos aqui Fazendo mais um dia de campanha Nosso muito obrigado As nossas moderadoras queridas Irmã Cina de Macaé Missionária Clenilda Maia A todos A agradecer a missionária Adriana Santos Que está moderando Direto de Brasília Todos os irmãos estão aqui Adriana Santos E quem mais Deixa eu ver Quem foi que tem aqui As irmãs que estão moderando Muito obrigado A gente fala nome às vezes Esquece da irmãs Deus abençoe vocês Nosso próximo encontro Será às seis da manhã Na oração da manhã Fiquem com Deus Deus abençoe sua vida Deus abençoe a sua família Em nome de Jesus Vamos orar Vamos orar pelo azeite Amor Só fazer uma oração Você pega seu azeite aí Dizendo assim Pai Aqui está Deus O azeite santo O azeite santo Que o Senhor tem usado Para operar curas e milagres Estende a tua mão santa Aqui Jesus Nesse azeite No azeite Que está na mão dos irmãos e irmãs No Brasil e no mundo E derrama do teu poder Para curar Derrama do teu poder Senhor Para repreender o mal Senhor Quantas vidas têm sido curadas Graças ao teu poder Tua honra e tua glória E nós agradecemos Deus Por tantos milagres Tantas maravilhas Que o seu tem realizado Muito obrigado Jesus Amém Amém Use o azeite Os irmãos estão pedindo um coraçãozinho amor Cheio Cheio de amor Cheio de amor Cheio de amor por Jesus Cristo E por vocês Agora sim Agora vamos encerrar E Deus abençoe a sua vida Hoje sim Fica na paz Fica com Jesus Ele nos ama E foi para a cruz Para nós Desde o coração dos irmãos e das irmãs Jesus Vem Jesus E subindo É nossa nova Tua igreja Pra morar Cheio de amor Senhor Eu moro em tuas vestes E de ser Como foi da glória Não se aceita E com a preceção Eu quero receber a poção Do teu espírito Eu quero receber a poção Do teu espírito Eu quero ver o céu se abrindo Sobre mim Eu quero te ver no teu trono Eu quero ver a tua glória Embatindo toda a terra E o meu ser Jesus vem Jesus vem Jesus vem Vem buscar a tua igreja Pra morar Em Jerusalém Eu vou também Eu vou também Eu vou também Quero dar glórias ao Senhor Na tua presença Quero dar glórias ao Senhor Em tua presença Quero dar glórias ao Senhor Em tua presença Quero dar glórias ao Senhor Em tua presença Estou aqui Senhor em tua presença Preciso de misericórdia Preciso de misericórdia E de perdão Estou aqui Vem ouvir o meu lamento Me tirar do sofrimento E da solidão Por não ouvir a tua voz Eu tenho errado Mas quero recomeçar Eu me ponho novamente Em teus braços Meu, eu não quero mais errar Faz de mim um braço de valor Eu quero ser um profeta adorador Não quero mais viver de ilusão Vem inundar o meu coração Pra sempre, Senhor Estou aqui Estou aqui Te entrego a minha vida E arco tudo, meu Senhor Para te servir Por não ouvir a tua voz Eu tenho errado Eu tenho errado Mas quero recomeçar Eu me ponho novamente em teus braços Meu, eu não quero mais errar Faz de mim um braço de valor Eu quero ser um profeta adorador Não quero mais viver de valor Não quero mais viver de ilusão Vem inundar o meu coração Vem inundar o meu coração Vem inundar o meu coração Pra sempre, Senhor Pra sempre, Senhor Pra sempre, Senhor É tão bom Estar com você Ter a sua sintonia Toda hora Todo dia Em cada amanhecer Vem Vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom É sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Eta glória Boa noite Povo de Deus A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Pastora Jocenete Pai do Senhor A paz do Senhor Pastor Boa noite Que Deus abençoe Grandemente A cada um Que já está aí Conosco Para tão somente Nós engrandecer Agradecer Esse Deus maravilhoso Agradecer por mais um dia Estarmos aqui Contemplando Essa ferramenta Especial Que Deus nos deu Para levar E fazer o ícone De Jesus Amados queridos Nós estamos Acabando de chegar De um culto Muito abençoado Lá no jardim Na Pão da Vida Dos Jardins Com o pastor Aldri Pastora Gemima Esteve conosco Lá Além dos irmãos Que congregam lá O cantor Marco Antônio O irmão Jackson Elias E também Estava a irmã Silvana A irmã que teve No programa Hoje seu Amor Como é o nome dela? Irmã Silvana também Como é o nome dela? Irmã Geânia Irmã Geânia E depois Aquela sopinha Ungida de Deus Benção Obrigado Pastora Gemima Pastor Aldri Obrigado Os irmãos Do Jardins Pela acolhida Tem uma sobremesa Que eu amo Viu? É Pastora É assim de abacaxi Que ele Deus é tremendo Né? Hoje nós vamos Falar aqui hoje Sobre Batalha Angela Tiba Deus lhe abençoe Angela A missionária Clenilda Maia A irmã Cida de Macaé Também está conosco Irmãs queridas A Isabel Cardoso Todos os irmãos Né? Estão chegando muitos agora Sejam bem vindos Né? Amados Eu quero Vamos fazer a oração Primeiro Que hoje eu tenho Uma palavra muito boa De Deus Para o seu coração Para a sua vida Então nós vamos Orar agora Falando com o nosso Pai Pedindo a ele a direção Dizendo para ele Pai Santo Deus Amado Deus Querido Senhor nós sabemos Que o teu povo Quando sai em campanha É porque o povo Se une Num só propósito Deus O propósito Pai de buscar a tua face A tua direção Teu Santo Espírito O propósito Paisinho De fazer a tua vontade Deus Aleluia Por isso Pai Querido Deus Amado Nós estamos aqui Na tua presença Senhor nós precisamos Para o teu povo Da tua direção Da tua santa palavra Do teu Santo Espírito Por isso Senhor Derrama sobre cada um de nós Todos os irmãos e irmãs Que estão nesta campanha Derrama do teu Espírito Sobre a vida de todos E concede Alcançar os objetivos De cada um Em todas as áreas De suas vidas Para que o teu nome Santo Deus Seja glorificado Abençoa Paisinho Os nossos dizimistas E ofertantes Abençoa teus filhos E filhas Que tem votos E propósitos Com a casa do Pai E abençoa Paisinho querido Os teus filhos E filhas Que desejam Senhor ajudar Esta obra Mas estão pedindo Portas abertas Abre Senhor E abençoa eles E todos que oram E amam a tua obra É o que nós pedimos E agradecemos No nome de Jesus Amém Amém Qual é o maior obstáculo Na vida De um crente É quando você Perde as esperanças Quando você Perde as esperanças Quando você Não encontra Razão para Ver realizado Aquilo que você deseja Quando você Acha então Que Deus Não vai lhe conceder Então o impossível Realmente é impossível Aí fica impossível É Você veja Maria Maria mãe de Jesus Maria mãe de Jesus O anjo Gabriel Disse a ela Que ela seria mãe Aí ela foi no possível Ela foi no possível Ela disse assim Como pode isso Eu nunca me deitei Com homem nenhum Ela estava dizendo Eu sou virgem Nunca me relacionei Com homem nenhum Como é que eu vou ser mãe Ali era o possível Para que aquela mulher Tivesse um filho Tinha que conhecer Tinha que conhecer o homem Claro Mas aí o anjo disse O Espírito Santo Descerá sobre vós E você Conceberá um filho E o nome dele Será Emmanuel O salvador do mundo Aí foi que ela disse Faça-se em mim Segundo a tua vontade Aleluia Ela acreditou no impossível Na hora Na mesma hora Então As impossibilidades Elas existem Em nossas vidas Para Minar a nossa fé E às vezes Nos entristecer o coração E nós sabemos Que ela está O impossível Que a gente imagina Está em muitas áreas Da vida Eu queria fazer aqui Uma interação aqui Interagir com vocês Perguntar Qual é o seu impossível Talvez você diga Passar num concurso Que eu estou tentando Faz tempo É Conseguir um bom emprego Talvez você diga A restauração Do meu casamento A conversão Do meu marido Para que ele aceite Jesus Talvez você diga Meus filhos Andarem nos caminhos De Deus Para mim É impossível Qual é o seu impossível Hoje O que é O que é que você Mais deseja Hoje Que aconteça Na sua vida Mas que Está difícil Vamos ouvir Opiniões Vamos ouvir Os irmãos Que estão No face No youtube Conosco Esta noite Falando sobre Os seus impossíveis O que é impossível Para você O que você acha Que não pode acontecer Você diz Olha Eu acredito Mas aquele Acredito Tão fraquinho Tem muita gente Que diz Eu creio Mas é só Da boca Para fora Só da boca Para fora Muitas vezes Você chega Para um irmão Deus Dá uma palavra E você Diz assim Olha Irmão Deus Está dizendo Que vai Resolver Aquela situação Viu Ednalva Damascena Botou A restauração Da minha saúde Salão Salão Soares Voltou São tantos A Antônia Neves Colocou Minha Nora Saída A Umbanda A Luciete Jesus Botou Restauração Da minha família Adalva Adalva Lúcia Nepomuceno Botou Meu marido Parar de beber E ser salvo Missionária Clarenilda Botou Eita Deus São tantos Meu pastor Meus olhos Para meu abapai Aqui também A irmã Silva Botou Restaurar Meu casamento Ednalva Ednalda Edvalda Santos Meus filhos Aceitarem Jesus Jussandra Souza Conversão Do meu marido Vamos colocando Aí Paula Paula Saí do aluguel Já tem Mais uma Restauração De casamento Aqui Elvanira Torres Adacelene Botou A versão De meus filhos Que eles mudem Meu gênio Aceitar Jesus Mais pertinho Assim amor Adizena Amor Alguns Anésia Minha saúde Saí do aluguel Emprego Para meu irmão Meus filhos Bruno Voltar Para A irmã Evanilda Também botou A salvação Da minha família Outra irmã Méssia Cristo Não Aqui está uma irmã Méssia Cristo Cadê quando foi que eu vi Meu Está aqui Por um pão Por um pão Amado A Junivan Vlog Vida Financeira Minha casa própria Kate Neves Rejane Rocha Saí do aluguel Cláudia Bandeira Emprego Eu estou Eu estou ouvindo a opinião Dos irmãos Para mim entrar Com uma palavra Sabe A volta Dos meus filhos Dos meus filhos Para Cristo Vitória Fialho Salvação Da minha família Paula Estamos desempregados Méssia Cristo Méssia Cristo Vive A Rosemary Botou A salvação Do meu marido Porque ele é um saulo Financeira E salvação Da minha família Veja só Quantos sonhos Né A missionária Adriana Carina Botou Libertação Da minha família Pastor Mas estou Crendo No impossível De Deus Amém Pastor Chico Chagas Meus filhos Pelo meu Meus filhos Meu impossível Meus filhos De meu casamento Adriana Carina Está aí Não Aqui Adriana Santos Adriana Carina Deve estar Já para lá De Bagdá Dormindo Né Cansada Às vezes Nem está Ela estiver Escutando Ela vai Entrar Agora A Vanete Ribeiro Está me Livrar Das dívidas Parece impossível Ela pode acordar Machado Mas ela está Dormindo Eu vi aqui Sabe o que Irmão Eu fiquei Surpreso Porque Eu achei Que Mas aí Teve Muito Muito Com relação Vários Com relação Libertação De maldição Era de Itália É maneiroza Eu achei Que ia ter Outras Coisas Também Mas eu vi Aqui Que Muitos Dizendo Tem causa Na justiça Irmã Mauro Alves Deus vai Te dar Em nome De Jesus Né A Nazaré Botou Meu marido Deixar A bebida Peba Peba Funilaria Pebinha Funilaria Eu tenho um filho Que o apelido Ele de Pebinha Também Ele botou Construção Da minha oficina E ter uma vida De paz Amém Meu irmão Deus vai Te dar Concede A Pebinha Jesus Mas eu vi Aqui Que muitas Pessoas Falaram Sobre Restauração De casamento Né E A segunda opção Que mais Teve destaque Aqui Foi Falando Dos filhos Né E depois Casa própria Maria Goretti Botou Minha vida Sentimental E financeira Agora Vem a pergunta A pergunta Que todos Precisam Responder Qual é Essa pergunta Você crê Que Deus Tem o poder Para conceder Para te dar Aquilo que você deseja Aí onde está O segredo Do negócio Você crê Que Deus tem o poder Para te dar O que você deseja Você vai dizer Creio Eu sei que Deus É poderoso Pois então Isso aí é a chave Que abre A chave Para abrir a porta Da vitória Amor Crê A palavra de Deus Diz que Jesus Chegou em Nazaré Onde ele foi criado Né E a palavra Diz que ele fez Poucos milagres Lá Porque não Acreditavam nele Deus Ele faz milagre Na vida Quem não crê Faz Ele ressuscitou A filha da viúva De Naim E ela nem pediu A ele Ela nem sabia Que era Jesus Estava chegando Ele curou O paralítico De Betesda Depois de 38 anos Deitado naquela cama E ele também Não sabia Quem Jesus era Ele curou O paralítico Da porta Formosa Capítulo 3 De Atos Ele não acreditou Que foi curado Não Precisou O Pedro levantar Ele falou Levanta e anda Em nome de Jesus Aleluia Então ele tem poder Para fazer Agora Ele tem prazer Para fazer Na vida De quem acredita Nele Aí é onde está A diferença Ele tem Prazer A palavra de Deus Diz que O meu justo Viverá da fé E se ele recuar Não tem alegria Na minha alma por ele Então onde não tem alegria Tem tristeza Então Se eu não acredito No poder de Deus Para fazer algo Na minha vida Eu vou entristecer O coração de Deus Isso é É fato Então hoje Nós queremos falar Sobre isso Pega o teu impossível E entrega Para quem torna Possível Jesus disse Para o homem É impossível Mas para Deus Não é impossível Para Deus Tudo é possível Então não adianta Você carregar Essa cama E ficar prostrado Nela A cama Da incredulidade Paralítico De Bethesda Jesus perguntou Você quer ser curado Ele disse assim Não Toda hora Que eu quero entrar No posto dos milagres Entra outro Na minha frente Jesus olhou para ele Se você soubesse Quem está falando Com você Levanta Pega teu leito E vai embora Para casa Glória E ele levantou E foi Então A nossa fé Ela vai depender Disso Isso é uma batalha Espiritual Quando você É uma pessoa Meia incrédula Meia incrédula Quer dizer Você acredita Pela metade No meio Da sua fé Existe sempre Um se Se Deus fizer Se Deus quiser Se Deus tiver vontade Se isso Se aquilo Você vê que No capítulo 6 De Mateus O O leproso Chega para Jesus E fala Senhor Se o Senhor quiser Eu posso ser puro Jesus disse Quero Ser limpo Ele foi limpo na hora Foi curado na hora Quando Jesus disse isso Jesus mostrou Para aquele homem Que a intenção Do coração de Deus É fazer o bem Para nós É nos dar vitória Essa é a intenção Do coração de Deus Nós é que dificultamos Com a nossa incredulidade Somos nós Que às vezes Não acreditamos No impossível De Deus Vai deixar de acontecer Vai retardar Quando você Crê realmente Deus Ele Ele tem prazer E lhe dá Aquilo que você Acredita nele Porque ele sabe Que você Reconhece o poder Absoluto dele Sobre a sua vida Então ele vai ter Prazer em te dar Aquilo que você deseja Você sabe Que existem pessoas Que participam De dez campanhas Ao mesmo tempo Tem Uma irmã Uma irmã Falou pra mim Pastor Eu participo De umas dez Campanhas Na internet É mesmo É Passa o dia Todinho De uma pra outra Já sei o horário De tudinho Anota um caderninho Tá hora Pastor Chico Chagas Tá hora Pastor fulano Tá hora Missionária fulano Tá hora Profeta não sei quem Tá hora Não sei quem Não sei quem Não sei quem Não sei quem Participa De todas as campanhas Eu falei Irmã A nossa campanha Agora Ultimamente Nós estamos fazendo De trinta e cinco A quarenta minutos Mas já fizemos Até mais de uma hora Uma hora e meia Depende do que manda É o Espírito Santo A senhora vai pra outra Que dura mais de uma hora Alguns quinze minutos Ela diz Não Acho que eu participo É tudo de uma hora Uma hora e pouco Muito bem Aí a senhora Fica de toda a campanha E aí a senhora Fica quantas horas Por dia Nessas campanhas Quatro horas Mais ou menos Né Vamos dizer que a senhora Fica quatro horas Cinco horas Seis horas Às vezes até mais E quando vai orar Ela ficou calada Eu falei Ora cinco minutos Né Três minutos Dois Um Aí a senhora vai A campanha que a senhora Mais gosta É aquela campanha Cheia de mentira Né Aquela campanha Que a pessoa Fala mais em línguas Do que prega a palavra De Deus Né Aquela campanha Que sai mais mentira Do que verdade A que a senhora Mais gosta É aquela campanha Que a senhora Paga Para poder receber O milagre A pessoa diz Que a senhora Tem que ligar Naquele telefone Tem que depositar O dinheiro Naquela conta Tem que fazer Aquele propósito Tem que pegar Um carnê Com 12 prestações Pagar o milagre A prestação Aquele milagre A prestação Olha você Vai dar 12 de tanto Hoje nós estamos Numa promoção Aqui na campanha Eles falam Né Eles lá Deus me livre Uma promoção Aqui Você vai pagar Só 12 de tanto Aí você se entusiasma Liga E diz Mande pra mim Meu carnê Aí eles mandam O carnê Manda meia Manda Toalha Manda tudo no mundo Pra você Pagar aquilo ali Olha irmão Agora é o seguinte Se a senhora não pagar A campanha é quebrada Viu A senhora tem que pagar Aí você acredita Porque está pagando E acredita Porque acha Que está comprando Deus Né Deus precisa Você comprar ele Se você não comprar Meu irmão Pelo amor de Deus É por isso que Quem cuxia Cuxiar É andar É dormir É Vacilar Em várias estradas Em vários pensamentos Ninguém pode cuxiar Em dois pensamentos A palavra de Deus Diz Não se mude Nem pra direita Nem pra esquerda Caminha aqui No caminho Jesus Ele é o caminho A verdade e a vida Caminha com ele Que ele vai te dar É um bocado de objeto Ele chega pra você Tem essa caneta Gostou da caneta Não? Tem um vidinho de azeite Tem aqui Você quer construir uma casa? Está aqui o tijolinho Chaveiro do tijolo Está aqui o chaveirinho Do saquinho de cimento Sim, mas você está com problema de saúde? Ah, então tem essa toalhinha aqui Você dorme com ela debaixo da cabeça Ah, você está com isso Está com aquilo Está com aquilo É Aí fica falando da igreja católica Que a igreja católica Tem Nossa Senhora do desterro Nossa Senhora dos impossíveis Nossa Senhora não sei de que Nossa Senhora disso Nossa Senhora daquilo Santo disso Santo daquilo Arruma um santo pra cada coisa Como se cada santo Só resolvesse aquilo E Deus não resolve nada E aí? Como é que fica? Como é que você vacilando nessa fé Vai conseguir se firmar? Isso é uma batalha espiritual Contra você Contra você É você que está armando o inimigo Com a sua falsa fé Para ele vir contra você Ele vai usar isso contra você A Ricardina está dizendo Só pregam prosperidade Exatamente Toma o seu dinheiro Lhe engana Lhe ilude Mente para você Enche você de objeto Tem gente que tem Não sei quantos objetos em casa Se botar em cima de uma mesa Enche a mesa Tem pacote de sal De tudo que é jeito Tudo que é coisa E aí? Vamos falar disso? Vamos aproveitar pra gente Falar essa verdade Porque Essa mistura Como disse a missionária Clarinho Dessa sopa mágica Que isso é uma sopa De magia Já dá uma canja já Não tem verdade não Isso aí não Isso aí só vai atrapalhar A sua fé E desagradar a Deus Deus fala assim Verdade Será que meu filho Jesus E eu não somos suficientes Para resolver tudo isso? Será que você precisa Dessas coisas Para poder ter fé É a mesma coisa Que você pegar uma imagem Aqui Pega uma imagem aqui Pronto Você pega esse Irmãos Tem gente que acredita Em tanta coisa Está aqui Olha Cola Lavável Tenais Está aqui Fazer a propaganda Dessa cola Se eu fosse um crápula Caba safado Eu pegasse essa cola E dissesse Olha Você compra essa cola Que vai colar Suas mazelas Vai não sei o que Vai tirar isso Daquilo As pessoas ainda Queriam comprar Você acredita Que tinha gente Que dizia Quanto que é? Você manda pelo correio Não faça isso Não provoque a Deus Não tire de Deus A graça Salvador O poder absoluto Sobre todas as coisas Não faça isso Não deixe que as pessoas Enganem você E esse engano Vai provocar em Deus Ou a ira dele Ele vai ficar irado Mas será que Meu filho acredita nisso? Minha filha acredita nisso? Será que estão acreditando Que se não botar o dinheiro No envelope Não será abençoado? Como se você Tivesse que comprar a Deus Não se entregue Aos subterfúgios As mentiras Não se entregue A esta batalha espiritual Porque isso Não é verdade Verdade Pastor A gente pensa Que as batalhas É só contra Metralhadoras Canhões Tanques de guerra Aviões supersônicos É não meu irmão As batalhas Estão aqui Efésios 6 11 e 12 Lê aqui amor Visitam Vistam Vistam Perdão Está com sono minha neguinha Vistam toda a armadura de Deus Para poderem ficar firme Contra a estilada do diabo Pois a nossa luta Não é contra os seres humanos Mas contra os poderes E autoridades Contra os dominadores Deste mundo de trevas Contra as forças espirituals Do mal Nas regiões celestiais Você sabia que quando o inimigo Quando o inimigo Ele te engana Ele fica dando gargalhadas De você estar acreditando Na rosa ungida Na caneta ungida Porque você pagou O problema está em pagar Nós temos aqui o azeite ungido Que oramos Se Deus tem feito milagre Se Deus testemunha Agora Ninguém paga Jesus disse Daí de graça O que de graça Recebeste Não Você compra o azeite Aí no supermercado Uma loja gospel Segura o seu azeite Nós oramos para Jesus Ungir Ele unge O milagre acontece Porque não existe Interesses Escusos Não existe Coisas feias No meio disso Coisas desagradáveis Não existe exploração Não existe mentira O pai da mentira É o diabo Onde existe mentira Deus não está presente Verdade Você vai usar o azeite Para curar Mas você sabe Que nele está A unção de Jesus Cristo É Jesus É isso aí Eu vi um vídeo agora No facebook Do pastor Fábio Fábio é? Fábio de Melo? Fábio padre Fábio de Melo Pastor Fábio de Melo Dizendo Olha você não fica Olhando para a imagem E falando com ela Não que ela não pode Te ouvir não Quem foi que viu? Coloca aí Você que viu Bote eu Eu vi Pastor Padre Fábio de Melo Não fica falando com imagem E achando que ela está Te ouvindo não Porque ela não te escuta Quem te escuta é Deus Falou a verdade Outra hora ele disse Não fica o negócio De mariologia Não adorando Maria Não que Maria Não pode fazer nada Por você Quem salva é Jesus Falou a verdade A verdade está vindo à tona Jesus É o filho de Deus Toda honra Toda glória Todo poder Foi dado a ele E nada pode ser feito Olha aí o tanto de irmão Dizendo que viu Deus está usando Quem é lá de dentro Para falar a verdade Então nós temos que entender Irmãos Que não adianta Às vezes a pessoa fala Dos católicos Mas fica comprando Verdade Fica comprando Não eu sou crente Eu não adoro imagem Mas compra caneta Compra chaveiro Compra Saco de sal Compra tudo Que é porqueira É a mesma coisa Irmãos Verdade É idolatria Do mesmo jeito Você não precisa disso Jesus É suficiente Na sua vida Ele é suficiente Na sua vida E ninguém Pode fazer Por você O que só ele Faz Somente ele Essa batalha espiritual Nós temos que vencê-la Essa batalha É entre nós As pessoas Só querem acreditar Em campanha Que todo mundo Está falando em língua Está pulando Está gritando Apontando Você vai vencer Não sei o que Se disser Que você vai vencer Sem colocar Sua vida no altar É mentira Deus não vai Te abençoar Você caminhando Com Satanás Ele não vai Te abençoar Deus não vai Fazer aquilo Que você quer Que ele faça Por você Para você E comemorar Com o capeta Não Não vai não Ele não vai Isaías 59 A mão do Senhor Não está encolhida Para que não possa Nos salvar Nem o seu ouvido Agravado Para que não possa Nos ouvir Mas as nossas Iniquidades Fazem separação Entre nós E o nosso Deus Não Eu estou pedindo A Deus Mas eu Continuo no pecado Eu continuo Prostituindo Eu continuo Adulterando Eu continuo Pintando Bordando Não vai acontecer Nada Vai acontecer Só a ação Do maligno Na sua vida Que você está Buscando É ele Nós temos Que pregar A verdade A verdade É que tem Que ser pregada Para que as pessoas Se corrijam Se arrependam E sejam Abençoados O que Deus Quer é isso Que você Seja abençoado Muito Abençoado Não é pouco Não é muito Em tudo Meu irmão Na saúde Na vida familiar Na sua vida Financeira Em todas As áreas Mateus Capítulo 6 Versículo 33 Buscai o reino De Deus E a sua justiça E as demais Coisas Vos serão Acrescentadas Pronto As demais Coisas É tudo Mas Buscai o reino De Deus E a sua justiça Essa justiça De Deus É a justiça Verdadeiramente Justa Hoje Hoje eu preguei Nos jardins E entreguei Uma palavra Lá Por que Que Deus Disse No capítulo 20 No versículo 17 De segunda Crônicas Ele falou Para Josafá Nesta peleja Não tereis Que pelejar Eu pelejarei Por vós Por que Que Deus Assumiu A luta E deu Vitória A Josafá Os que Vinham Muitos Vinham Para tirar Dele O seu Trono E fizeram Foi abençoar Ele com os Despojos Por que Que Deus Fez isso Leia os Capítulos Anteriores Que você Vê Por que Deus Fez Porque Ele Pregou Justiça Porque Ele tirou O povo Dos pés Das imagens Levou O povo Para a luz De Jesus Cristo Para adorar Somente A Deus Porque Ele fez Uma revolução Em Israel Como fez O rei Ezequias No seu Tempo Tirou O povo Da mentira Cegueira Da cegueira Isso é Cegueira Espiritual Nesse momento Agora Tem canais Que está Com milhares De pessoas Acessando Dando dinheiro Para charlatães Mentindo Comprando tudo E você Fica ansioso Para receber Para receber Pelo Correio O seu Padmei A sua Fronha A fronha Do travesseiro Meu irmão Você vai acreditar Que uma fronha Do travesseiro Vai resolver O problema Da sua insônia Da sua saúde É uma fronha Que vai resolver Manda fazer a fronha Para o Zé Fim A costureira Que é a mesma coisa Não é porque o pastor Não é porque o pastor É o trabalho De pregar De pregar a verdade Para abrir Os olhos Do povo Essas igrejas Estão lotadas Lotadas De gente Vazias Gente Que não tem Deus Porque acredita Nessas bobeiras Nessas bobagem Você paga Para ser enganado Você paga Para o cara Botar um melzinho Na sua boca Olhar na sua cara E dizer Tu é muito bestinha Tu é muito bobinho Gente Gente que ganha pouco E está dando Tudo o que ganha Para esses charlatães E o Brasil Não tem fiscalização Mesmo Eles ficam soltos Fazendo o que é Qual é a diferença De ele enganar Uma pessoa na fé Ou enfiar um revólver E roubar a mão armada Não tem diferença não É assalto Do mesmo jeito Pessoas entregando Seus bens Carro Moto Vendendo casa Vendendo os outros Não Essa campanha Eu tenho que participar Tem igrejas aí Que faz 5, 6, 8 10 campanhas De uma vez só Olha Para você ser liberto É 100 reais Para você ser liberto E abençoado Naquele negócio É 300 Para você ser abençoado Em tudo é mil Mas também tem a de 800 Tem não sei o que E as pessoas vão caindo Nessa mentirada Nessa severgoíza Nessas safadais Isso é coisa de cala safado Vai caindo nessas coisas Sendo enganados E essa Essas coisas Era para ter fiscalização Era para sair preso Algemado Sair preso Algemado Está enganando o povo Qual é a diferença De ele chegar com um revólver Passa o dinheiro Ou então morre É a mesma coisa Ele vai dizer Que se você não tiver fé Meu irmão Se você não sacrificar Você não vai receber E as pessoas E as pessoas Coitado Estão fragilizadas Às vezes os negros Na flor da pele Entrega tudo Sabe Tem gente Vendendo as coisas Dentro de casa Eu vi um testemunho Aqui com a gente Aqui E uma mulher Que tinha duas casas Vendeu uma Aí Primeiro ela vendeu o carro Aí disseram Não é porque você não tem fé Você ofereceu só o carro Coitada foi lá Vendeu a casa Que era o aluguelzinho Que ajudava ela É muito pouco ainda Você olha Não tem fé minha filha Se não tiver fé Não resolve Ela deu o testemunho Ela falando Pois ela vendeu O sofá Só ficou com o fogão Nem a geladeira Ela ficou Comia Almoçava Sentado no chão Com os filhinhos dela Com os filhinhos dela Isso é um bando de ladrão Ou não é? É um bando de ladrão Roubaram tudo que ela tinha Cadê a justiça? Porque a de Deus Vai ser feita Agora os homens aqui Era pra Devolve tudo Devolve tudo Que você tomou Dessa coitada Tudo Com juros e correção monetária Porque é uma barbaridade Aleluia E essa é uma guerra espiritual Por quê? Porque você está acreditando Nela Nessas coisas Deixando famílias Crianças Passando fome A pessoa Tem uma pessoa Doente na família Doente mental Como eu vi Uma reportagem Pega-se a aposentadoria Do coitado Daquele doente Não deixa nenhum dinheiro Para comprar os remédios Do coitado Dá tudo Para aquele Pilantra Para que ele Ele vai dizer Que ele vai ser curado Vai ficar uma pessoa Normal E durante muitos meses Olha Leva o carnê A senhora Tem gente Que quer entregar o cartão Que a pessoa Que a pessoa Fica cega E quem cega É o diabo Está lá em 2 Coríntios Capítulo 4 Versículo 4 O Deus desse século Que é o diabo Segou-lhe os olhos Para que não veja A glória de Deus Resplandecida em Jesus Cristo E a pão da vida Todas as igrejas Pão da vida Está fazendo Uma verdadeira Campanha De ensino Da palavra Para abrir os olhos Do povo Para tirar o povo Desse engano Dessa mentira Porque isso não pode Não pode Isso é Isso é uma Covardia Tremenda E atrapalha As campanhas sérias Como as que a gente Faz aqui Campanha Você sabe o que é campanha? Você já ouviu falar O que é campanha? Vou explicar o que é campanha Campanha E vou mostrar na palavra Qual é o sacrifício Que vou mostrar na Bíblia Está aqui a Bíblia Palavra de Deus Vou já mostrar Presta atenção Campanha Essa palavra Campanha Era campanha de guerra Campanha de guerra Contra o inimigo O que era que Israel fazia? Israel se juntava As doze tribos de Israel Que era a descendência Das doze filhos de Jacó Que compõe as doze tribos de Israel Eles se juntavam Entravam em jejum e oração Para ir contra o inimigo E vencer a batalha Campanha Campanha para vencer a batalha Eles não se juntavam Para dar tudo que ele tinha para os outros Não Eles iam dar a Deus Louvor Adoração Jejum Oração Buscando a Deus Para Deus dar vitória a eles Naquela batalha Que eles iam Que eles iam travar Contra aquele inimigo Que era inimigo poderoso Exércitos poderosos Que foram derrotados Pelo povo de Israel Agora você quer ver qual é o sacrifício Eles dizem que o sacrifício É botar mil reais no envelope Pois é um bando de mentirosos Vou mostrar para você qual é o sacrifício Que agrada a Deus Agora Na palavra Salmo 51 Está com sua bíblia aí Abra Aqui eu prego É bíblia É palavra de Deus Eu prego é a palavra Aqui não tem engano Aqui não tem mentira não Prego a palavra É tudo com raiva de mim Pode ficar Pode se danar Não estou nem aí Está com raiva de mim Tira as calças E pisa em cima Olha aqui Salmo 51 Versículos 16 e 17 Por que tu não te comprases Em sacrifícios Se não eu os daria Tu não te deleita Em holocaustos Os sacrifícios para Deus São um espírito quebrantado A um coração quebrantado E contrito Deus não desprezará Então Esse mil reais Que você já botou em envelope Aí você perdeu o tempo Fez raiva a Deus Peça perdão Diga a Deus Que você não faz mais isso Seu compromisso Com a obra de Deus É só dízimos e ofertas A oferta É segundo o que você pode E o que o seu coração mandar Que Deus colocar no seu coração Não tem aquela obrigação Esse negócio de pastor Chegar e dizer Olha eu fiz um propósito Para cada irmão da igreja Dá tanto Aqui pastor Não faça propósito por mim não Porque meus propósitos Eu faço direto com Deus O véu do tempo foi rasgado Meu negócio é direto com ele Pastor Eu falo direto com ele Não preciso de intermediário não A Bíblia Sagrada diz No capítulo 2 De 1 Timóteo Versículo 5 Ação mediador A um só Deus E um só mediador Entre Deus e os homens Que é Jesus Cristo Meu negócio é com Jesus Meus propósitos Eu faço com ele É para ser assim Assim é que tem que ser Quando você entra em propósito Que os outros fazem A não ser que você Junte todo mundo Com propósito de oração Aí está certo Vamos fazer uma campanha Pelo irmão fulano Está doente Pela irmã fulana Vai fazer uma cirurgia Pela vida financeira De fulano Pela vida financeira Vamos fazer um propósito De oração Pelas quebras de maldições Tudo bem Está valendo Agora você fazer propósito Para você entrar Com propósito E os outros com dinheiro Ao dedinho Isso é charlatanismo Isso é mentira Verdade Não pode ser Então nós estamos Abrindo os olhos Dos que não sabem Porque a maioria já sabe Está ficando feio para eles As igrejas de mentira Está fechando tudo Está ficando não O povo está ficando esperto O povo está aprendendo a palavra Tem a pão da vida aí Pregando a verdade Tem muitas outras Que já estão pregando a verdade E o povo está dizendo Se não me engano mais não Agora eu já sei Agora eu já sei Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Evangelho de João capítulo 8 Eu conheci a verdade E agora estou liberto disso Não tem quem me pegue mais Porque Deus não deixa Verdade Então você está numa campanha E às vezes a sua maior luta Né? No dia desse Sua irmã não perguntou Rapaz, se eu tinha uma canetinha Para vender? Falei, irmã Sou dono do supermercado não, irmão Nem de livraria não Não tem milagre a venda Milagre que realiza é Jesus Só ele tem um poder para fazer E não está à venda Os milagres de Deus Não estão à venda A obra de Deus é santa E no meio da obra de Deus santa Não cabe mentira Não cabe engano Não cabe engordo Engordo é coisa do diabo Não cabe nada disso Para enganar as pessoas Se tiver engano Se tiver mentira Não é de Deus Não é de Deus Verdade Ache ruim quem quiser Mas essa é a verdade Abra os seus olhos Lute contra esses enganos E diga A mim você não engana mais Aleluia Olha o que é que a gente tem que lutar aqui Vamos ler aqui 1 Pedro 5, 8 e 9 Estejam, alertam e vigiem O diabo, o inimigo de vocês Anda ao redor como um leão Rungindo e procurando a quem possa devorar Resistam-lhe Permanecendo firme na fé Sabendo que os irmãos que vocês têm Em todo mundo estão passando Pelos mesmos sofrimentos Pronto Aleluia Esse inimigo aí que está rugindo ao nosso redor Buscando a quem possa tragar O que é que ele está rugindo? É o diabo rugindo Quando você compra um objeto desse Ele fala Peguei Peguei ele Peguei ela Ela agora vai acreditar Na rosa ungida Na caneta ungida Vai acreditar nesses objetos aí Pronto, tá beleza Jesus já foi descartado O que é que você acha? Você paga 100 reais de uma caneta Que não custa um real, né? Aí Você vai pra rua Atrás de emprego E diz Eu vou botar a caneta ungida aqui no bolso Porque agora eu vou assinar o contrato No meu trabalho Você vai pra um banco Tentar comprar uma casa Financiada Você bota a caneta aqui Pra me assinar o contrato da casa Porque essa caneta é ungida O pastor disse Que eu vou assinar o contrato da casa Vou assinar o contrato Aí você carrega a caneta E Deus Fica onde nessa história? A pessoa pega aquela rosinha ungida Bota lá Fica olhando pra rosa Muito linda Pega a rosa Dá um cheiro Muito linda essa rosa Fica idolatrando a rosa Ungida Eles fazem as arcas da aliança E vende cara As arquinhas de plástico Arca da aliança Tem igreja vendendo aí Até de 5 mil reais E se as pessoas compram Leva aquilo pra casa Bota lá em cima Aquele objeto Fica idolatrando aquele objeto Qual é a diferença De você idolatrar um santo De pau, de madeira, de gesso, de metal Seja lá do que for Ou idolatrar um objeto desse Que você pagou Qual é a diferença? Porque você agora Tá acreditando Que vai receber o milagre Porque tá idolatrando Aquele objeto Não, eu comprei Eu paguei E tem mais Ainda tem cabra atrivido Cabra bom de peia Que diz Deus é obrigado A te abençoar Se você colocar o dinheiro No envelope, meu irmão Se você colocar Ele é obrigado A te abençoar Deus obrigado A fazer algo por você Porque você Deu dinheiro Ou comprou um objeto Meu irmão Deus é muito bom Deus é muito bom Porque se fosse eu A língua dele Virava na hora Um bolo desse tamanho Que ele não aguentava Nem fechar a boca Mas nunca Ele aprendia A respeitar A autoridade A soberania A santidade E o poder de Deus Mas eles falam isso Que é pra pessoa Botar o dinheiro Se você botar Ele é obrigado A te abençoar Quer dizer Leva as pessoas A um engano terrível E não tem ninguém Que faça nada Aparece só pessoas Como eu Que falam a verdade Tem gente Que tá me ouvindo aqui Que mesmo assim Amanhã Tá nessas igrejas aí Ainda vai lá Ainda vai comprar a caneta Ainda vai comprar os objetos Tá me escutando Eu tô falando a verdade Tô mostrando na Bíblia A verdade Mas ainda vai lá Será que é Girico ou não é? Então O que eu tô dizendo a vocês Abram os olhos Espirituais Pra ver Esse engano Que estão submetendo você a ele A irmã disse Eu tenho aqui em casa Pastor Eu tenho aqui Pra mais de 40 objetos Eu digo Minha irmã Então você era Pra ser dona Da metade do Brasil Porque com 40 objetos Que ele prometia Mil e uma Coisa Você era pra ser dona Da maior companhia aérea Do mundo Você era pra ser dona Ela disse Eu nunca recebi Foi nada Eu fiquei Foi mais pobre Aleluia Uma irmã Que vendeu micro-ondas Vendeu geladeira Vendeu tudo Botou tudo lá Se Deus Quer te abençoar Deus não vai tomar Nada disso de você Deus Ele é o amigo Que não falha Ele é o amigo Que não te inveja Ele é o amigo Que te dá E não que te toma Deus só toma Em uma condição Quando ele te abençoa E você quer pegar A benção dele Pra ir festejar Com o diabo Aí ele toma Deus deu O trono de Israel A Saul Saul desobedeceu Infrigiu O que Deus tinha Determinado Deus tomou Aí sim Nesse caso Ele toma Então fique esperto Não deixe ninguém Te enganar Não deixe ninguém Colocar a sua fé Dessa maneira Sabe Não deixe ninguém Te iludir Com tantas coisas Dia desse Uma irmãzinha Falou pra mim Pastor O que é que eu faço Eu vim pra casa Trouxe cinco envelopes Cinco envelopes Cada um de uma campanha Eu estou desempregada Estou sem condição O que é que eu faço Eu digo Bote fogo Nesses envelopes Tudo Minha irmã Toca fogo Isso não vale nada Pode tocar fogo em tudo Aí passa um envelope Campanha tal Campanha X Campanha Y Campanha B Campanha não sei o que Campanha não sei o que A pessoa sai de lá Dizendo Como é que eu vou ser abençoado Eu não tenho dinheiro Pra botar lá Deus não vai me abençoar Não tem dinheiro Ela acredita que Deus Não vai abençoar Porque ela não tem dinheiro Imagina a tristeza De quem está desempregado Sem condição de comprar Nem um pão Pra comer de manhã Com os filhos Sai de uma igreja dessa Como é que sai Uma pessoa dessa Meu Deus Sai só Só misericórdia Porque quando chega lá A primeira impressão Que tem é que Se não tiver dinheiro Não é abençoado Tudo mentira Tudo mentira Pode acreditar No que eu estou falando Vamos orar E nós vamos falar Da verdade aqui Nossa campanha A gente não vai mudar A estratégia dela Desde o começo Da pão da vida Seis anos atrás Sempre foi pregando Verdade Vai prosseguir Pregando a verdade Esse é o rumo Que Deus traçou Para nós E nós vamos Continuar fazendo A vontade de Deus Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Um abraço Meu Deus Meu Jesus Tem misericórdia Vamos orar Irmãos Vamos fazer a oração Do azeite E vamos agradecer A Deus Deus Ele há de abrir De quem caminha Com a pão da vida De revelar A verdade A essas pessoas Hoje Estão com medo Estão com medo De pregar isso Não querem pregar Não Ah pregador Hoje só quer pregar Vitória Pá Benção Carro Coitadinho do irmão Nosso aí A mulher botou uma chave Na mão dele Invisível Invisível Abra tua mão Aqui a chave Ainda disso Aí lacou O carro era vermelho Está aqui o carro O carro é vermelho Está aqui a chave Toma a chave Coitadinho Fechou a mãozinha Chegou Saiu da igreja Que eu estava mais ele Para ir para a igreja Dessa mulher Porque a mulher disse Que ele ia ganhar o carro E eu perguntei Meu irmão Você tem carteira De motorista? Tem ou não? Eu não sei ler Nem escrever Você acha que Deus É irresponsável Para lhe dar um carro Sem você saber dirigir Ou Deus ia primeiro Lhe instruir Lhe preparar Para você ter o prazer De dirigir o carro Que Deus lhe deu De maneira legal Para o guarda parar Você está aqui Minha carteira de habilitação Está aqui o documento do carro Tudo certinho Sabe quantos anos faz isso? Isso A pão da vida Não tinha sido nem fundada Tem mais de sete anos isso Até hoje O carro não chegou lá não Eu acho que o caminhão Cegonha Que a mulher disse Que o carro vinha Quebrou Pegou fogo Sei lá o que foi O carro não chegou E nem vai chegar Porque o que é mentira Não se cumpre Só se cumpre Aquilo que Deus dá Que Deus dá Se cumpre Vamos orar amor Ore comigo igreja Ora dizendo Senhor abre os nossos olhos Sim Queremos fazer hoje A oração de Eliseu Quando estava cercado por inimigos Pelo exército assírio Mas ele olhou e viu os carros de fogo Os soldados do céu Aleluia Abre os nossos olhos Deus Revela-nos a verdade Que liberta a tua verdade Pai querido Deus amado Que os teus filhos Aprendam a tua palavra Caminem os seus caminhos E sejam abençoados Deus Estamos apresentando Este azeite santo ao Senhor Sim meu pai A tua palavra diz Que ele é símbolo Do teu sangue Do teu santo espírito E ele tem sido usado Deus Para realizar milagres E maravilhas E nós queremos agradecer Estende Jesus Mais uma vez A tua mão poderosa Sobre ele Aleluia E derrama sobre ele Deus O teu poder Para curar Para repreender Todo mal O teu poder Para abençoar os lares As famílias Para blindar a casa Dos teus filhos Pai Abençoa agora A oração de cura Que vamos fazer Meu Deus Cura Senhor Cura teus filhos Deus Livra teus filhos E tuas filhas Das ciladas Do inimigo Dos enganos Dos falsos profetas Livra-nos Honra-nos Em pregar a tua palavra Repreende Todo mal Toda mentira Todo engano Na vida Dos teus filhos Aqui está Nossas mãos De acordo Com a tua santa palavra O Senhor disse Em meu nome Expulsarão os demônios Imporão as mãos Sobre os enfermos E os curarão Paisinho Cura agora Pelo teu poder Pelo teu amor E tua misericórdia Cura os enfermos Cura os cegos Deus Abre os olhos Mostra a verdade Abre o coração Para ouvir a tua palavra Compreendei-se Libertada a mentira Do engano Dos falsos profetas Senhor Senhor Abençoa a vida financeira Das famílias Abençoa os que estão Desempregados Com emprego Abençoa todos Que estão enfermos Com a cura Senhor Abençoa os que estão Tristes Deprimidos Com a alegria E a vontade De viver Senhor Ressuscita os sonhos Dos corações Dos teus filhos E filhas Abençoa Deus Os teus filhos Que tem sido Chamados Para ajudar A tua obra De livre E espontânea vontade Os dizimistas E ofertantes Os que tem votos E propósitos E os que ama A tua obra Abençoa poderosamente Nos dá a graça Da pregação Da tua palavra A sabedoria Para o entendimento Da tua palavra Enche-nos Da tua presença Para a glória Do teu santo nome É que pedimos E agradecemos No nome de Jesus Amém Amém Jesus Glória a Deus Pois está amados Deus abençoe a todos Nosso coraçãozinho Amor Cheio de amor Nosso coraçãozinho Cheio de amor Acima Cheio de amor Por Jesus E por vocês Fiquem na paz A gente se encontra Seis da manhã Na oração da manhã Tá bom? Deus abençoe Fiquem na paz Boa noite Obrigado as nossas Moderadoras Muito obrigado a todos Cida de Macaé Dá um abraço Irmão Wagner Adriana Santos Dá um abraço Adriano Clanilda Dá um abraço No Rubens O caraquinha de Jesus E Adriana Santos É quem? Adriano Adriano também? É Acompaçoe Acompaçoe Cantar